Salve, salve guerreiros e guerreiras, sejam todos bem-vindos ao podcast Fuzileiro Real, podcast ao qual nós entrevistamos Fuzileiros Navais de ontem, hoje e sempre. E, mais uma vez, estamos entrevistado altamente, mas antes de apresentá-lo, gostaríamos de pedir a todos que se inscrevam no canal e ativem as notificações, e nos sigam nas redes sociais, e também acesse nosso site, a Fuzileiro Real História, onde nós disponibilizamos materiais de artigo militar, você que curte o Lifestyle Militar, nós temos boot, mochila, camisas personalizadas, certo? Preço justo e a qualidade é absurda, é altamente, certo? E ainda gostaríamos de falar para vocês, jovens e também pais, que desejam que seus filhos ingressem nas Forças Armadas, certo? Nós da Fuzileiro Real indicamos o método QR, certo? Você que tem o sonho de ombrear com a gente, seja no CFN, seja nas outras forças, seja na Marinha de Gola ou no Exército, certo? Acesse aí o método QR e utilize o nosso cupom Fuzileiro Real, certo? Que você vai ganhar 5% de desconto. Ainda gostaríamos de falar também do Estúdio Garcês, o estúdio oficial da Fuzileiro Real, certo? Você que quer produzir um conteúdo de qualidade, conteúdo de vídeo e áudio, certo? E necessita de um estúdio altamente, indicamos o Estúdio Garcês, certo? O link vai estar aqui abaixo. Gostaríamos de falar também da Cachaça Homens de Honra, você que assistiu o último episódio, certo? Um comandante Vilas Boas, ele está produzindo essa cachaça juntamente com outro camarada nosso, certo? Cachaça feita por Comandos Amfíbios, Comanf, certo? Então você, Homem de Honra, tem que experimentar, tem que comprar. O link também vai estar aqui abaixo, certo? Sem mais delongas, vamos apresentar o suboficial Gleison, certo? Caveira Antiguíssimo, Caveira Comandos Amfíbios. Vou ter que pegar uma cola aqui, porque o currículo dele é extenso, certo? Sniper, caraca, altamente. O suboficial, ele é Sniper do Grupo Especial de Resgate e Retomado, GER. Ajudante do Grupo de Gerenciamento de Risco e Negociação do GER. Também comandou a equipe de Operações Especiais. Foi instrutor de Recrutas, lá no SIAMPA, né? No SIAB. No SIAB? No SIAB. Foi instrutor lá no SIAB, é isso mesmo, no SIAB. A Sniper é a equipe de Comandos Amfíbios, a ICANF. Comandante do Grupo de Combate de Missão de Paz, no Haiti. Também serviu no Baternão de Operações Especiais como Adjunto de Operações. Comandante do Pelotão de Apoio de Operações Especiais, encarregado da sessão de instruções de operações especiais. Foi suboficial Mór, do Baternão de Operações Especiais. Uma honra. Primeiro suboficial aqui, suboficial Mór, a vir aqui no nosso podcast. Também trabalhou na Embaixada no Paraguai, como cargo de auxiliar do... Cargo diplomático como auxiliar do Adjunto Naval, certo? Também trabalhou no Centro de Instrução Almirante Cívio de Camargo, como supervisor do curso especial de comandos anfíbios. A ICANF. Também trabalhou no comando geral, como suboficial Mór. E duas funções de suboficial Mór? Isso. Altamente. Altamente. E também como um adjunto de operações na Fragata de Independência na Missão de Paz no Líbano. Subir, muito obrigado por estar aqui, é uma honra. Obrigado. Poder estar batendo esse papo com o senhor, certo? Um currículo extenso, lindo, participou de várias missões, certo? Mas, para que a galera possa te conhecer um pouco mais, se apresente aí para nós. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Sinto legião de hábito de estar aqui, de poder contribuir. E quero aproveitar e parabenizá-los pela iniciativa deste podcast. Porque quando você chama o fuzileiro de ontem, você está valorizando tudo o que foi feito para nós chegarmos até hoje aqui. Verdade. Então, isso eu acho muito importante exaltar os veteranos. Porque quem faz história, colhe um presente satisfatório. Entendeu? Então, quem está hoje na ativa, ele tem que olhar para trás e ver assim, poxa, eu estou trilhando a carreira ou seguindo o que foi plantado lá atrás. Então, parabéns, a nota de parabéns, continue dessa forma. Bem, a minha história é uma história, digamos assim, meio difícil de acreditar, porque eu nunca pensei em entrar para a Marinha. O meu sonho era ser do Exército. Eu posso dizer que minha carreira trilhou quando eu tinha sete anos de idade, quando eu entrei para o grupo de escoteiro. Esse grupo de escoteiro, lá em Fortaleza, eu sou cearense, e esse grupo de escoteiro era do quartel do Exército. Então, minha infância toda eu fui dentro do quartel do Exército. Então, eu queria ser do Exército. Porque lá em Fortaleza só tem Marinha, Exército, Aeronóte e não tem Fuzileiro. E naquela época, nos anos de 1983, 1984, não tinha essa informação que nós temos hoje. A divulgação era por televisão. A minha casa, na época, não tinha televisão. Era um negócio... Eu venho de uma família humilde. Minha mãe e meu pai nunca deixaram me passar necessidade, mas a gente vivia ali no limite. Então, ali aprendi a primeira coisa, a disciplina. Então, passei 12 anos como escoteiro e saí de lá para me alistar no Exército, porque eu queria ser do Exército. Então, quando chegou a época do alistamento, eu tive duas alegrias naquele mesmo dia. A primeira de estar indo me alistar. E a segunda, que eu fui reprovado pelo S7 contingente. Caraca. Aqui dali, para mim, eu perdi meu chão naquele momento, porque eu entreguei a minha documentação. Naquela época, já tinha o ensino médio. Então, eu achava, eu acreditava que, por ter o ensino médio, já estava com um ponto a mais, né? Mas não, mas naquela época, o Exército, a palavra do sargento que me atendeu, eu lembro até hoje, que o Exército não aproveita o pessoal que é pré-vestibular. Faz sentido, né? Porque é um ano que a pessoa pode estar na faculdade e está servindo o Exército. Então, o que eles aproveitaram? Não sei se hoje ainda é assim. O pessoal que estava no ensino fundamental, ou não concluiu, ou concluiu, eles aproveitavam. Quem tinha terminado o ensino médio, eles dispensavam, para dar tempo para o pessoal ir para a faculdade. Peguei meu documento, fiquei cabisbaixo, só que ele falou o seguinte, por eu ter o ensino médio, eu fui indicado para fazer o curso de CPR, que é o oficial da reserva do Exército. E eu não sabia do que se tratava. Então, fui encaminhado para o outro quarto no mesmo dia. Chegando lá, me apresentei e fiz o primeiro teste. Teste físico, passei no teste físico. E depois, no mesmo dia à tarde, fiz um teste escrito. Só que nós éramos 60, 80 candidatos para 10, 15 vagas. Era muito reduzido. Então, passei, mas não atingi a média. Então, voltei para casa arrasado. Foram duas derrotas no mesmo dia. Eu não sabia mais o que fazer, porque o meu sonho era ser do Exército, eu não queria ser da Marinha, nem tampouco da Aeronáutica. Até que, três dias depois, eu recebi uma ligação de um amigo meu, na época não tinha telefone na casa do vizinho, falando que abriu inscrição para fuzileiro. Eu falei, pô, o que é fuzileiro? Não, fuzileiro é da Marinha. Mas eu não quero ser da Marinha. Aí, não, mas eu vi um catálogo ali que ele usa camuflado. Aí, pô, isso me chamou a atenção, né? Eu não conhecia aquele negócio todo. Não tinha informação nenhuma. Aí, pronto, fiz a inscrição. Minha mãe conseguiu o dinheiro ali, paguei a inscrição. Beleza. Isso em 85. Em 1985. Fiz a prova. E eram duas turmas para cursar em Natal. A turma 1,86 e a turma 2,86. Eu não passei na primeira turma. Eu não atingi a média para a primeira turma. E a segunda turma ficou para ser chamada depois. Quando saiu a relação da segunda turma, eu não estava entre os titulares. Eu era o 15º reserva. Caramba. Só que o sargento reuniu ali, me chamou os reservas e falou assim, olha só, a Marinha paga a ida até Natal, dentro do ônibus, né? No ônibus aqui fretado. Só que se em 15 dias você não entrar como titular, você volta por conta própria. É um risco de vocês. Falei com minha mãe. Minha mãe não vai. Que Deus sabe o que faz. Deus é isso. Deus vai estar com você. Minha mãe, porque na época a gente tem que entrar com uma dança, né? Você tem que chegar lá e comprar algumas coisas. Não tinha dinheiro. Minha mãe conseguiu dinheiro emprestado. Comprou. Comprou a minha dança ali. E naquele momento que eu embarquei no ônibus, eu sabia que eu não podia voltar sem a formação. Me apresentei lá, porque a gente era os reservas, tinha os titulares. E aquilo dali me despertou um interesse maior. Porque em 10 dias eu já era titular. Porque muita gente vai embora. Muita gente vai embora. Aquela primeira fase ali. Então, eu já era titular. E eu agora cheguei para mim mesmo. Vou abraçar isso aqui com unhas e dentes. Então, a minha primeira prova, quando começou o curso, a minha primeira prova foi a maior nota. Falei, opa, então, estou bem. E assim foi. Assim foi, graças a Deus. Eu tive a atuação destacada. Caramba, que legal. E tive a opção de escolher. Vim aqui para o Rio de Janeiro, né? Vim para o Rio de Janeiro. Isso em 87. Me apresentei aonde? Num batalhão de operações especiais. Aí começa a jornada do Carreira. Então, em 1987. Fevereiro de 87. E em maio, março, nós começamos o Comanfim. Março, nós começamos o Comanfim. Ali o Comanfim, para mim, ele abriu a minha área operacional. O meu conhecimento operacional. Primeiro, porque eu não fui voluntário para ir para o tonelheiro. Eu não fui voluntário. Porque não existia uma propaganda incentivadora para ir para o batalhão. Porque todo mundo queria ir para os batalhões de infantaria. Porque a essência do corpo fuzileiro é a divisão FIBA, né? Isso. E todo mundo que não, primeiro, segundo, terceiro batalhão. Na época, era o carro-chefe do pessoal, era isso aí. E como eu tinha a opção de escolha, né? Pela minha colocação. E eu não coloquei tonelheiro. Porque toda a imagem que se tinha no tonelheiro, que chegou até a gente, que chegou até a gente, é que é um batalhão que ficava distante. Que é o caso, ainda hoje, continua distante. Isolado, né? E não tinha hoje essa... Realmente era dentro do mato. Não tinha nada ali ao longo da vida do Brasil. Então, essa era a imagem que tinha configurado a gente. E Deus sabe o que faz. Na hora lá da divisão, você vai para o tonelheiro. Eu vim. Vim com o pessoal, nos apresentamos aí. E, graças a Deus, eu acho que foi um tiro certeiro. Porque quando eu cheguei, você se assusta, né? Porque você vê um batalhão de comandos anfíbios. Batalhão rústico. E você não sabe o que te espera ali. Porque nenhuma informação foi passada naquela época. Não era passada essa informação do que é um comandos anfíbios. Nas unidades de escola. A minha escola foi lá em Natal. Então, não tinha essa informação. Meus instrutores não eram comandos anfíbios. Então, eles não passavam essa informação. Porque não tinham conhecimento. Sabia que existia isso aí. Quando eu fiz o comanfim, eu falei assim... Pronto. Eu não vou fazer o comanfim. Por quê? Porque foram dois meses. Você tem uma carga do comanfim similar do comanf. E você olha assim... Cara, que eu vou sofrer de novo essa porra mesmo? Então, era isso que passava na minha cabeça. E até então... Até quando você volta para a atividade do batalhão, você passa a gostar das atividades. Aí você começa a se identificar com aquelas atividades. Foi aí que eu comecei a me despertar. Porém, eu coloquei um adendo nisso tudo. Eu só quero ser comanfim depois que eu for a sargento. Porque a minha meta quando eu entrei para o fuzileiro era ser sargento. Eu, quando fui de férias para o Ceará, eu falei para a minha mãe... Mãe, só volta aqui como sargento. E foi o que aconteceu. Eu, quando trilhei, quando passei na prova de sargento, aí eu voltei de férias para lá. Eu gostei do sargento. Maneiríssimo. Então, eu coloquei a carreira acima para depois fazer o comanfim. Então, eu gostei de 94 para sargento, 95 já fiz o comanfim. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve lá no curso de operações especiais? O comanfim? O comanfim. O comanfim. Se eu falar para você, tanto para o comanfim, como para o comanfim, eu acho um termo até um pouco difícil de resposta. Porque o que é ruim para mim pode ser bom para você. Então, se eu falar para você que a maior dificuldade é água, para você, você vai dizer, não, não é água. Se eu falar para você que a maior dificuldade é barra, para mim, não é barra. Então, quando você fala assim, a maior dificuldade do comanfim é água. Eu posso estar falando por mim. Eu não posso estar falando por A ou B. Então, a maior dificuldade de qualquer curso operacional é o psicológico. Só isso. Certo? Se você tiver com o teu psicológico tranquilo, você pode ser um palito. Você vai vencer todos os obstáculos. Se você tiver com o psicológico abatido, mas for um exímio nadador, o cara malhador, esse negócio todo, você não vai dar 10 passos que você vai cair. Porque o psicológico é que domina todo o corpo e mente. Então, na minha opinião, é o psicológico. Tem algumas dificuldades a mais? Tem, sim. A água é uma carga puxada. As marchas são cargas puxadas. Entendeu? O teste físico, o dia a dia, o TAF, é puxado. Mas são coisas que você ultrapassa. Entendeu? Não é aquele bicho de papão que você fala assim, cara, tem um obstáculo que eu vou ultrapassar. Mas se minha cabeça estiver focada, você passa. Entendeu? Então, eu não vejo isso como um... Porque muita gente vai te falar, ó, o bicho do comanfio, do comanfio, não é água. Posso estar falando por mim. Mas não posso estar falando pelo curso de um modo geral. Existem as dificuldades. Entendeu? Mas não é um obstáculo que não possa ser ultrapassado. Legal, legal. Aí, o que aconteceu? Eu poderia ter feito o comanfio como soldado. Eu fui cabo em 90, sou cabo de 90. Não podia fazer em 91, porque aprova os testes de um ano anterior, né? Eu podia ter feito o teste em 91 para fazer o comanfio como soldado em 92, 93. Podia. Naquela época eu podia fazer? A partir de 91. Antes de 91, até 90 era só oficiais, sargentos e cabos estabilizados. A partir de 91 foi o que abriu para os soldados. E só que naquela época eram duas fases. Era o comanfio e depois a outra fase era o curso de operações especiais, o CESOPESP, que é destinado aos oficiais e sargentos. Até que a outra fase era o curso de comanfio, depois começava um outro curso destinado aos oficiais e sargentos. Que era a parte de planejamento, a parte de comando, que é mais voltada para os oficiais e sargentos. Entendi. Aí com os anos, isso aí, se não me engano, não lembro agora, que voltou ao normal. Agora o curso voltou como era antes, até os anos 90, o curso completo. Para todos, né? Então, eu acho que houve um grande avanço no comanfio. O comanfio melhorou muito em termos de didática, em termos de apoio com essa evolução toda. A doutrina está sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo. Na verdade, a atividade de operações especiais não é estática, né? Você vai estar sempre evoluindo. Sempre, sempre. E isso é uma preocupação que eu tenho. Eu acho, isso é uma opinião particular, eu acho que o comanfio, ele deveria ser em anos alternados. Porque a equipe de instrução tem que ter um momento para parar, para poder se atualizar, entendeu? A batida é muito grande da equipe de instrução. É ano, sai ano, é o comanfio, termina o comanfio, comanfio. Quando termina o comanfio, já em dezembro, já prepara o comanfio. E aí começa, chega um momento que a equipe de instrução, por estar comprometida, ela vai se atualizando durante o curso. Entendeu? Entendi. Então, na minha opinião, deveria ter um ano de parada, ou então a cada dois anos, parava ali um ano ali, vamos reformular tudo. Porque isso, todo ano, constantemente as coisas estão evoluindo e nós somos obrigados a evoluir. Verdade. Entendeu? Eu sou, eu sempre trago uma observação, já aprendi isso com o americano. O André falou assim, Gleice, qual a diferença da tua época para os dias atuais? Aí você fica em cheque, né, porra? Aí ele falou assim, aí ele mostrou só o celular, é isso aqui. Nós somos obrigados, nós somos obrigados a parar e se adequar com a nova atualidade. Eu não posso querer puxar da minha época e tentar aplicar hoje que não vai dar certo. Entendeu? Porque se eu pegar um aluno e querer implementar o que eu passei no Comanf 90 e colocar mais 10%, a gente mata o aluno. E nós temos que evoluir. A gente tem que entender como é que está essa evolução. Entendeu? São duas coisas diferentes. Não estou falando para passar a mão na cabeça de aluno nenhum. Não é isso. Mas a técnica tem que mudar. A técnica tem que ser aprimorada. Entendeu? Então, se existe uma falha, essa falha, eu ainda atribuo a que a falha é nossa. Nós somos o verdadeiro culpado quando existe uma falha, seja ela qual for. Na parte de orientação, teve muita mudança, né? Teve, teve várias mudanças. Porque, antigamente, eu não sei como era na época do senhor, mas acredito que um tempo atrás era só carta e bússola. Hoje em dia a gente tem outros meios também que não extinguem a carta e a bússola. Até porque uma vez eu ouvi, eu não lembro quem foi que disse isso, mas que falou assim, cara, mas se tiver uma guerra real, a primeira coisa que vai dar pau é o GPS. Com certeza. O americano corta lá o GPS e todo mundo fica em cego. A primeira coisa que vai quebrar é o GPS. Isso. Então, o combatente precisa saber manobrar a carta e a bússola. Mas também precisa se atualizar para operações distintas, né? Com outros equipamentos. Isso, isso. A atualização, cara, ela não é... Ela não depende só do instrutor. O aluno também tem que ter sua parcela, entendeu? É por isso que a gente fala o seguinte, quando o aluno... Fazer o curso é tranquilo. Depois que você conquista a caveira, é que as coisas começam a complicar. Porque você tem que honrar a caveira que você carrega no peito. E não adianta você só carregar ela no peito e ficar em berço esplêndido, não. Tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que buscar informações, tem que ficar se atualizando direto, não é lendo revistinha de... Não, tem que buscar mesmo com quem faz, entendeu? Se é o americano, pô, o americano está utilizando uma técnica. Não é copiar, mas vamos estudar se é viável para a nossa atualidade. Ah, o... Um país desde a América do Sul aqui, o chileno está usando tudo no exemplo, né? Então, vamos buscar, é isso mesmo, vamos fazer intercâmbio. Então, isso é válido. O que não pode é a gente ficar em berço esplêndido, ser um carregador de brevê e achar que está tudo bem. Não, é por isso que eu sou crítico também, quando o guerreiro termina o comanfo e ele vai para o tonelheiro. Excelente. É a casa, a nossa casa, o tonelheiro. Só que ele só vai aprender mesmo a ser um comandos anfíbios, raiz que a gente fala, que eu costumo falar isso, quando ele vai para uma unidade não especializada. Porque quando ele vai para o tonelheiro, ele é mais um perante as demais caveiras que tem lá. Então, você vai se especializar em recombra, você vai se especializar em comandos, você vai se especializar em retomada e você vai ficar focado naquilo ali. Quando você vai para uma unidade não operacional na área dos comandos anfíbios, até mesmo os batalhos infantarírios que nós temos agora, você é a referência. Então, você vai ter que saber tudo. Isso é bom porque te ajuda a estudar mais, te ajuda a implementar um pouco mais. Aconteceu comigo. Eu me formei como sou comandos em 95, em 96 eu fiz o Guerra na Selva e o PQD. Então, o terceiro sargento estava cheio de ódio no coração. E eu era do Gé e naquele momento saiu a minha movimentação para Brasília. Foi outra coisa da minha carreira. Eu fui para Brasília e fui ser instrutor lá no SEAB. Lá eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, tanto no Comandos como no Guerra na Selva. E lá eu tinha essa vantagem porque eu estava buscando as informações, eu estava fora do meu habitat, que é do Batalha de Operações Especiais, mas eu estava fazendo uma coisa que eu estava aprimorando os meus conhecimentos. Então, eu acho que quando um Comandos em Fibre vai para uma unidade não especializada, ele engrandece muito, porque lá ele é cobrado mais, todo mundo cobra um pouco mais da atitude dele. Então, isso é importante. Não que no Batalhão ele não seja importante, ele é fundamental. Mas, profissionalmente, individualmente, em uma unidade não especializada, ele engrandece muito mais. Isso é verdade. E o Comandos, não só o Comandos, os Comandos também, eles são conhecidos pelo profissionalismo, né, cara? Porque a gente vê um porro caveira, pô, cara, é carcaça, é mais o profissionalismo. Não é só pela carcaça, porque se fosse só pela carcaça, meu irmão, tinha uma porrada de Comandos, uma porrada de Operações Especiais, né? E aonde vocês vão, vocês levam uma bagagem muito grande, certo? E isso realmente é o que faz a diferença e o que faz tantas pessoas admirarem esse grupo seleto. Eu vejo, pô, missões que eu faço, caraca, esse camarada é caveira. Aí tu começa a conversar, o cara entende realmente do que tá fazendo. Entendeu? E isso que é o legal, que é o importante, que é o que o senhor tá falando agora. Então, o maior diferencial nosso são as atitudes, né? Às vezes você pode ser leigo, porque nós não somos donos de tudo, né? A gente tem alguma coisa que a gente não domina, né? Mas as atitudes, elas respondem por si só. O teu perfil responde por si só. Então, quando você, quando a tropa vê você, vê o teu perfil, vê a tua forma de agir, vê a tua conduta, aqui dali a te dar um respaldo pra poder você ser respeitado perante o teu conhecimento. Entendeu? Quando é que a tropa começa a te cobrar? Quando ela sente a tua insegurança em transmitir qualquer coisa, até mesmo no teu dia a dia? Aí a tropa passa a te cobrar. E você se sente cobrado. Isso é perigoso. Então, a atitude individual de cada comandante, de cada comanfim, ou de cada militar de operações especiais, ela é fundamental nos seus atos. Porque não adianta você colocar o seu peito de brevê, não ter perfil, não ter conduta, ser displicente. E a tropa percebe isso. Verdade, percebe mesmo. Percebe. A gente acabou avançando ainda na linha do tempo, mas vamos voltar um pouco. Vamos lá, o senhor se formou como afim, depois o senhor ficou operando no torneleiro ou já foi cursar a cabo? Então, vamos lá. Então, voltando um pouco mais aí. Eu sou da turma 286 de Natal. Inclusive, agora nós estamos fazendo 37 anos, agora em setembro vai ter um encontro lá em Natal com a minha turma. Parabéns aí pelos 37 anos. Isso, turma 286. É isso. E para você ver, né, cara? 37 anos, nós temos um grupo. Esse grupo ainda é unido com eles, a gente ajuda um, ajuda outro. A gente sempre está mantendo contato. A guerra de marinha é válida, a gente continua o mesmo espírito naval, né? A ponto de que quando nós completamos 30 anos, eu estava no Paraguai, eu estava adidando no Paraguai, eu saí de lá e fui para Natal, para um encontro de 30 anos. Nós fizemos lá no grupamento de Natal os 30 anos. Que legal. 31 anos foi feito lá, eu acho que foi em Recife, 32 anos aqui no Rio de Janeiro. É, e 33 anos fizemos outro, acho que 33 anos, foi em Fortaleza. Fortaleza. E agora demos uma parada por causa desse período aí da pandemia, que negócio todo, né? Aí agora voltamos novamente e vai ser lá em Natal. Que legal. A gente conversa novamente. Então a amizade nossa é bem firme. Então, em 87, fiz o comanfinho e eu era da CCS. Porque quando eu me apresentei no batalhão, eu fui para a CCS. Aí há divisões, né? Então eu fui para a CCS, quando eu voltei, fiz o comanfinho, fui para a CCS. Quando eu terminei o comanfinho, fui para a CCS, mas logo em seguida, como soldado, eu fui ali para a primeira companhia. É o Recon. Na época era a primeira companhia de operações especiais. Só tinha duas companhias. Primeira companhia de operações especiais. Segunda companhia de operações especiais. Que era o nucleado GER. O núcleo da segunda companhia de operações especiais era o GER. Então, isso em 87, 88. Isso quando foi em 90, 89 foi movimentado. Porque naquela época, sempre passava, ainda hoje eu acho que não acontece isso. Passa uma mensagem movimentando o pessoal, né? Para a necessidade de serviço. Recompletamento. Recompletamento de pessoal. E no torneleiro só tinha dois lugares, três lugares que eram carro-chefe. Sede de munição, que era lá no buquê, na ilha, né? O grupamento do Rio e outro quartel desse aí. Lá na ilha também. Então, eram os três lugares que pegavam os soldados lá do batalhão. Então, nessa aí, eu fui movimentado para o comando de apoio, que hoje é o CPES. Eu passei ali oito meses, nove meses, que eu já tinha feito a prova para cabo, né? Já tinha sido aprovado, oito, nove, para cursar em 90. Então, eu fiquei ali nove meses e de lá fui cursar em 90. Cursei em 90. Em 90, fui para o governamento do Rio. Fiquei um ano no governamento do Rio. Em 92, voltei para o batalhão. Aí, fui para a segunda companhia como cabo. E fiquei na segunda companhia até 93, onde eu passei para sargento e fui cursar 94. É legal que o senhor também pôde aprender um pouco da área administrativa, né? Nesse meio tempo, né? É, porque o que acontece? A gente... Nós somos polivalentes, né, cara? O fuzileiro em si ele é polivalente. Principalmente o soldado, que não tem especialidade, né? Ele pode estar em qualquer lugar que ele vai... E todo o conhecimento é válido, né? Até mesmo quando você vai para... Você pega uma especialidade dessa qualquer, você... Hoje nós vemos aí MO na secretaria. Você vê várias especialidades em determinados locais, né? Então, isso aí foi bom porque me abriu a mente, né? Eu servi na CCS, servi na primeira companhia, servi na segunda companhia. E... E fui cursar em 94. Só que tinha um porém. Cursar em 94, terminei e voltei para o batalhão. Porque não era como hoje, né? Porque o AP, na minha época, era feito depois. Entendeu? Agora não. Agora você fica um ano lá, né? Faz o curso de sargento e depois você já emenda com o AP, não é isso? Isso. Pois é. Então, meio do ano acaba o sargento, voltei para o batalhão, voltei para o GER. E eu era da equipe de atiradores. Eu era sniper, da equipe de atiradores do GER. Só que o GER era todo de comandos anfíbios e os que não eram comandos anfíbios eram os atiradores. Eles eram os quatro atiradores. Isso me incomodava. Porque quando a gente... Você está num grupo só de comanfe e você não é comanfe, você fica, nesse sentido, excluído, né? Teoricamente. Não é que isso acontecesse, mas a lei natural era essa, né? Mas eram os quatro atiradores. Aí surgiu aquela Operação Rio, que foi aqui em 94, lá no Dendê, não sei se chegou a... Não, em 94 eu estava nascendo. Pois é, caracas, eu vi pra caramba. Mas vamos lá. Aí eu passei a ser atirador de helicóptero. Que legal. Foi o primeiro, um dos primeiros, eu e o Finado Bueno. Eu passei a ser atirador de helicóptero. Nós não tínhamos doutrina nenhuma, a gente não tinha técnica nenhuma, não se tinha conhecimento nenhum. As polícias não operavam com apoio aéreo com o fuzil. O treinamento foi todo feito no torneleiro. E a gente começou a treinar, 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 treinar. E a gente passou... Eu era na aeronave, o Finado Bueno era em outra aeronave. A gente apoiava as equipes nossas no chão. Aqui dali começou... Não, eu tenho que mudar daqui. Tenho que me especializar. Foi aí que eu falei assim, olha, eu quero ser com o Mafia. Em 94 foi que eu decidi ser com o Mafia. E aí era sargento já. E em 94 eu decidi ser com o Mafia. Pra poder fazer parte mesmo da equipe de Comandos Anfibes, né? Do grupo de Comandos Anfibes. Aproveitando o gancho aí que o senhor falou dessa missão. Qual foram aí as maiores dificuldades ali de operar como snipe de aeronave, né? Poder apoiar as equipes ali. E qual foi ali a dificuldade? Tudo. Por que que é tudo? Porque a gente não tinha nada. Pra você ter uma ideia, a preocupação do piloto. A gente apoiava com esquilo. Não tinha o suporte pros estojos. Quando você atirava os estojos... E o piloto tava preocupado, ó, esse estojo vai cair em mim, vai me queimar e foi complicado. É. Então nós fizemos um para-bala artesanal. Olha só. O nosso metalúrgico foi lá. O guerreiro fez um para-bala lá artesanal. Que batia ali, caia ali no nassoário da aeronave. E a gente foi aprendendo. Aí a gente viu que caía tudo no chão ali. Não era satisfatório, mas é o que nós tínhamos. Aí desse para-bala improvisado, o guerreiro lá colocou uma bolsa coletora de lona, né? Então os estojos já caíam ali dentro. Pô, beleza. Só foi. A MAG, nós não tínhamos o suporte da MAG. A gente colocava um colete de madeira vazio ali debaixo do... Pra pegar os estojos, né? E era assim que a gente partia. O armamento que o senhor usava era a MAG? A gente usava a MAG pra poder apoiar determinada... Tanto para a segurança da aeronave, né? Mais volume de fogos. Mais volume de fogos. De fogos, mas nós tínhamos um fuzil com luneta dentro da aeronave, né? Na época, nós tínhamos o parque-herreiro, mas nós colocavamos também o fuzil 762 com a luneta, né? Que era a arma que a gente fazia o adestramento. Era caso a gente tivesse que fazer um tiro de precisão, porque não dá praticamente quase zero você fazer um tiro de precisão com a aeronave em movimento, né? Então, nós chegamos à conclusão que com a MAG, ela causava... Não era que a gente... Mas causava aquele ação de presença, né? O efeito psicológico. O efeito psicológico. Legal. Então, nós não tínhamos essa logística, nós fomos adaptando essa logística e as coisas foram saindo. Hoje nós temos, hoje aí, tudo, a aeronave já vem pronta, já com o berço, aquele negócio de tudo. O armamento é da aeronave, né? Então, é negócio fora de série. É, mas é evolução, né? E vocês safaram brilhantemente, pô. Isso foi porque nós tínhamos um sargento, um metalúrgico, pense num cearensezinho, que do tudo ele planejava e fazia... Era quase que um cientista. Se você for, você vai ter o... For lá no batalhão, o primeiro batalhão de operações Beirinha, lá em Manaus, assim que você entrar na sala, pelo portão principal, você vai ver lá uns monumentos, lá no desembarque, lá, embarcação, com os guerreiros desembarcando. Foi ele que fez. Caraca, que maneiro. Uma equipe desembarcando, com armamento, aquele negócio todo, foi ele que fez. Entendeu? Era um negócio fora de série. Depois a gente vai falar sobre a parte lá do sniper, como foi o curso, né? Não, eu não tenho curso de sniper. Naquela época, não. Não existia o curso. Não tinha curso. Naquela época, qual era o nosso adestramento? Era tiro de manhã e de tarde. Manhã e de tarde. Nós tínhamos ali militares especializados. O suboficial Fábio, suboficial Nivaldo, suboficial Rui, suboficial... Tinha outro suboficial, porra... Então, eram as quatro referências que nós tínhamos de tiro, que quem estava chegando era eu, era o mais cru ali, né? Porque a gente precisava ali, pelo menos, três equipes, né? Três duplas, aliás. Então, porque antes eram só duas duplas e às vezes não dava conta das missões. Então, eram três duplas. E eu aprendi com eles, pô. Eles não tinham curso. Depois foi que o Fábio e outros, quando começou a fazer, a surgir os cursos de sniper, foi que eles foram se aperfeiçoar no exército, que negócio tudo. Daí surgiu os cursos fora de atirador. É, porque a gente também está falando de 90 e pouco, né? 90, 80 e pouco, isso aí. É, isso aí já foi na virada... Não, isso já foi na virada do... Eu acho, se não me engano, 2000... Não, acho que foi isso mesmo, 90, 90 é alguma coisa. É porque eu... É isso mesmo, 90 é alguma coisa. Eu acredito que o curso de sniper, né? Deu uma virada de chave ali, que não só as Forças Armadas, mas também as Forças Auxiliares começaram a buscar mais, depois daquele incidente que teve, que o policial acabou atingindo uma vítima. Isso do evento 174, né? Isso, foi... Foi em 90 e pouco, isso aí. Ali foi o divisor, né? Foi pra todo mundo, né? Tanto é que o batalhão serviu de oficina para as tropas e ia deixar lá no batalhão. Entendeu? Foram tropas da polícia, fizeram lá umas oficinas pra escolher a melhor entrada, né? Nosso pessoal saiu bem, o Gé saiu bem pra Canaba. Legal, legal. Então, e hoje nós temos... É o caçador, né, cara? Isso. Então, hoje é o caçador. Então, há uma diferença do Snipe, entendeu? Para o caçador, entendeu? São duas missões distintas, similares, mas distintas, né? Vamos entrar nesse ponto dos cursos. Mas antes, eu quero saber do Comanf. Como é que foi? Porque o senhor se inscreveu no Comanf. É, aí eu me inscrevi no Comanf. Não tinha esse amparato que tem hoje, né? Eram duas fases na época, o senhor tinha dito, né? Eram duas fases, duas fases. O curso é um só, eram seis meses, para oficiais e sargentos, entendeu? Para os cabos e soldados, quando concluiu o Comanf, eles saíam e nós continuávamos no curso, né? Os oficiais e sargentos, que era a parte de planejamento. Entendeu? Então, em 1995, fiz o Comanf. Fui o primeiro colocado, Comanf. Caraca, altamente. E depois começou o curso, o CESOPESP. E quando terminou o Comanf, eu voltei para o GER novamente. Eu voltei para quebrir de atiradores. Só que é uma atividade, eu confesso para você, que eu não me identificava como atirador. Eu me identificava como um elemento de retomada, entendeu? Era isso que eu queria, eu queria entrar na equipe retomada. Só que naquela época existia um, uma, tipo, uma, uns degraus para você chegar até a retomada, que era o sonho de todo o Comanf, fazer parte de uma unidade de assalto. Então, eu fui para a equipe de negociação, eu fui para a equipe de reconhecimento de segurança. Já era Snipe, certo? Aí eu saí dali, fui para a equipe de reconhecimento de segurança, fui para a equipe de negociação, até que eu cheguei à unidade de assalto. Legal. Hoje não, hoje não está mais assim não, eu não sei como é que está hoje não. Vamos aproveitar, vamos dividir ele por pontos, o que cada equipe faz. Vamos lá, equipe de segurança e vigilante de segurança, que o Snipe estava incluído nisso aí, eram os elementos que entravam antes, faziam a observação do objetivo, certo? E para passar as informações para as unidades de assalto, para o comando, que estava lá recebendo as informações juntamente com a equipe de negociação, que era uma equipe de negociação que ficava junto com o comando do GER, e junto com o pessoal, análise de crise, né? Ficava no PC próximo do cativeiro, próximo do objetivo. Enquanto isso, a unidade de assalto, as duas unidades, ou três unidades de assalto, estavam lá se deixando, se preparando o material, que é o negócio todo, preparando uma maquete do terreno, entendeu? É o tempo todo preparando a maquete do terreno, que tinha a planta baixa do terreno, para poder fazer os ensaios, né? Então, depois que fazia a planta baixa do terreno ali, toda a maquete, o comando do GER ia lá estudar as linhas de ações, né? E a gente chegava um denom do comum ali, para poder apresentar para a autoridade, que iria determinar ou não a entrada do GER. Então, baseado aqui e dali, ele ia apresentar a nossa LA-1 é essa, a LA-2 é essa, a LA-3 é essa. Aí, o mais antigo, olha, eu quero a LA-2. Aí, pô, LA-2, beleza. Fora as três LA, nós tínhamos o plano de emergência. O que é o plano de emergência? Era aquele plano, está todo mundo aqui... Porra, alguém atirou lá, um refém foi atingido, do jeito que está, pega a arma em equipe e parte. Então, a gente tinha que ter isso também pronto, né? Porque as LAs, ela tinha toda uma sequência. Vou ter que fazer isso, tem que partir para a vida, até chegar ao objetivo. Já o plano de emergência não, é pegar a arma, equipar e partir, e entrar no assalto. Porque já tinha, já tinha, já... O sinistro já tinha acontecido, já... Não tinha muito o que esperar, entendeu? Já nas LAs, a gente tinha o fator surpresa. A gente só chegava lá para quebrar, só assaltava quando rompia o contato, certo? Já o plano de emergência não. O plano de emergência, aquela cartada que nós tínhamos, partir já chegava, chegando. O Gé é uma companhia que tem que ser muito detalhista, né, cara? Tudo... Todos os centímetros ali daquele espaço que vocês vão adentrar, tem que ser tudo bem planejado, né? Quase que cirúrgico, né? As atuações que vocês fazem. Tem tempo para entrar e para sair? Quando, por exemplo, você fez... Vai fazer uma retomada ali de um... De uma pessoa ali que foi capturada, né? Uma vítima e tal. Tem tempo para vocês entrarem, resgatarem a vítima, o refém, e sair ou não? Tudo... Não, olha só. O retraimento vai depender muito da... De como está configurado lá o cativeiro e a possibilidade do inimigo, certo? Então, o maior segredo de qualquer retomada, seja ela da polícia ou alguma coisa, é a surpresa. Se você puder entrar no cativeiro sem ser visto e romper o contato lá dentro, perfeito. Porque você vai pegar todo mundo de calça riada, certo? Agora, se você não tem essa dinâmica toda, o pessoal sabe que você vai estar ali, sabe que você vai entrar, você tem que preservar a vida. Agora, o poder decisivo é fundamental. Porque não é só o comando de G preparar, vamos entrar dessa forma, as equipes vão estar aqui, que negócio todo e tal. Não, porque o poder decisor é que vai dizer sim ou não. Então, a ação toda que você... O teatro todo de operações que está ali, ele é baseado em uma única pessoa, que é quem vai tomar a decisão, certo? Agora, uma vez tomou a decisão, não tem última forma. Chegou para entrar lá, quebrou o sigilo, não tem última forma. Então, vai até o final. Então, não tem esse tempo para entrar e o tempo para sair, não. Então, é a situação que vai determinar. A situação que determina. Exatamente. Entendi. Se vai ser por explosivo, se vai ser por eliminação, isso tudo é a situação ali que vai determinar como é que vai ser o procedimento, o processo de entrada e o compartimento. Entendi. Já é uma equipe que tem que estar sempre adestrando, sempre treinando, né? Sempre, sempre. Não só o Gero, todas as companhias do tonelheiro, mas eu vejo o Gero assim como uma companhia que ela frisa muito os detalhes, né? A gente, se a gente colocar, fazer um comparativo daquela minha época para a situação atual, a probabilidade do emprego de um GEOPESP, eu acho que até hoje ainda é pouco provável. A não ser que seja porque o GEOPESP e o GEMERC, eles só entram quando é de interesse naval, certo? Nós não estamos falando de entrada em um compartimento em uma área civil, que isso aí é a cargo das polícias, né? Mas, em uma situação de interesse naval, é nosso. Então, a probabilidade de uma ação dessa nossa ainda é na escala pequena, mas o adestramento nosso é intensivo. Tem que manter sempre o adestramento lá intensivo, porque ninguém sabe quando vai ser empregado, entendeu? De contrapartida, o ação de comandos, a probabilidade de ação de comandos ser empregada é bem maior, porque hoje nós temos o GEOPESP, Então, todo esse pessoal aqui da ação de comandos tem que estar falando a mesma linguagem. Foi o que aconteceu na Maré. Isso na Maré. Na Maré, a gente, nós estávamos lá as três companhias com três doutrinas diferentes, mas todos com a mesma finalidade, com a mesma conduta, porque a maioria ali era comandos anfíbios, ou comandos anfíbios, então a gente falava a mesma linguagem, entendeu? Algumas coisas eram diferentes, sim, mas o adestramento trouxe a gente no uniforme, né? Então, isso é importante ressaltar. A gente tem ali um GEOPESP com o adestramento sempre lá em cima, com probabilidade de emprego um pouco mais baixo, mas nós temos ali, estou falando em termos de retomada, tá? Mas nós temos ali a ação de comandos, que é a unidade de choque, que a probabilidade de ser empregado por conta de um GEO desse da vida aí é muito maior, certo? Aí é empregado lá o GEOPESP, juntamente com a ação de comando, a gente faz um GruCAMF reforçado e cumpre a missão. Deu vários GruCAMF, né? Entendi. Vamos a parte dos cursos que o senhor fez. O senhor é Guerra na Selva, comandos anfíbios, também comandos fílicos, Certo. teve outros cursos também que o senhor realizou, Paraquedismo. Isso, Salto Livre, tem os bases de montanha. O Comanf, ele opera em todos os biomas, certo? Faz ali adestramentos em todos os biomas. Os cursos de Guerra na Selva e tudo mais são para aumentar a bagagem do conhecimento do operador especial? Vamos lá, se a gente analisar bem o conceito operacional, a gente pode dizer que o Comanf está habilitado a operar tanto na Selva quanto no Pantanal, na Caatinga e todos os locais. O diferencial do Guerreiro de Selva é porque, vamos lá, os SIGs, eles só vivem para isso. Os SIGs, são 360 e 65 dias, só Selva, só Selva, só Selva. Então, o doutor em Selva é o SIGs. Então, nós temos que aprender com quem? Com eles, certo? Então, quando você pega um militar, já comandos anfíbios, manda ele fazer o Guerra na Selva, ele já chega lá com uma bagagem, básica ou não, mas já é uma bagagem, estou falando de Selva, já é uma bagagem já alta, e ele sai com essa bagagem com um clique a mais do que ele entrou. Então, isso para para o profissional, quando ele volta para o batalhão, todo aquele conhecimento que ele aprendeu com o Manfe sobre Selva, ele vem com um clique a mais. Certo? A gente não pode comparar, tem pessoas que querem comparar o Comanfe com o Guerra na Selva, são duas coisas distintas. A gente não pode comparar as forças, porque o método de infiltração é diferente, o método de ensino é diferente, entendeu? mas a particularidade operacional são semelhantes, entendeu? Então, é um curso que agrega muito valor para nós, operacionalmente, entendeu? Eu aprendi muito também, e olha que eu fui, eu fiz o Comanfe 95, e o Comanfe vai para lá, para o SIGS, a gente passa a ser quem dá as instruções são os instrutores do SIGS, a equipe do Comanfe ele fica à parte, então o SIGS é que abraça a gente, então toda a instrução é feita pelo SIGS, entendeu? Então, isso é, eu acho isso um ponto muito positivo, não é duvidando da nossa equipe, não, mas é aquilo, quem sabe são os autores, é igual você chegar no Montanha, nós temos militares da equipe do SIGS que são Montanha, mas quando você chega lá em São João del Rei, o pessoal do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, ele que abraça os alunos, a equipe fica fora, e eles aplicam o estágio de Montanha, que é, que são os doutores da área, entendeu? Então, cada área dessa aí, o curso é acolhido pelos especialistas, e isso só engrandece mais o curso, entendeu? Legal. Quais são ali as maiores dificuldades ali de operar e de fazer um curso em área de selva? A característica do terreno, né? Porque o que acontece? A selva, você não dá cinco passos, se você não estiver orientado, você se perde, entendeu? Você não anda na selva à noite, você passa 24 horas molhado, porque a copa das aves impede a entrada do sol, você tem que estar com a tua saúde lá em cima, se tiver com a imunidade baixa, você pega qualquer doença tropical, tem vários fatores que influenciam no teu meio operacional, entendeu? Então, o teu planejamento operacional para operar em ambiente de selva vai ter que ser muito mais rico de detalhes do que no Pantanal, digamos assim, do que na Caatinga, digamos assim, cada um com a sua característica, entendeu? Mesmo porque uma cadeia de evacuação dentro da selva é complicado, nós tivemos cadeia de evacuação no meio da selva, um retraimento na selva, ou o mais viável é você abrir uma clareira para a Ana Nova pousar, foi o que aconteceu, teve um curso desse comanfo aí, que nós tivemos uma baixa, tivemos que retrair um aluno, e não tinha o retraimento, estava distante com a maca e fui obrigado a abrir uma clareira dessa aí para colocar aquele cabo de aço, para poder extrair o guerreiro até o hospital, e isso aconteceu, entendeu? E graças a Deus o aluno se safou. Nessa época o senhor era extintor? Não, 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 nessa época, não, nessa época eu estava em, eu estava, isso foi em 2015 ou 2016, se não me engano, eu estava no Paraguai. Ah, tá, estava no Paraguai, isso, entendi. Qual foram outros cursos que o senhor fez, na área de paraquedismo, salto? É, a gente tentou implementar o paramotor, né, o paramotor foi uma visão da autoridade, que ela comprou dois paramotores, sabe o que, né, o paramotor é um parapente com motor, e a ideia inicial, a gente tinha que criar uma doutrina operacional de emprego militar, só que na época, nós não tínhamos conhecimento nenhum, mas tinha alguns vídeos, mas pouca coisa disso aí, então foi designado eu, o Babu, e o comandante Leandro Santos, que era o oficial de operações na época, e nós fomos desbravar esse paramotor, né, fizemos, escrevemos um documento, aqui tudo, naquela época, nós não tínhamos drone aí, o drone já estava iniciando, a gente queria fazer um reconhecimento, dar para fazer um reconhecimento a 12 mil pés, porque o paramotor ia a 12 mil pés, nosso motor ia a 12 mil pés, e a gente começou a perder espaço quando o drone começou a entrar no circuito, e olha que não era drone que nós temos hoje, de asa rotativa não, era asa fixa, mas mesmo assim a gente começou a perder poder de comparação com o drone, a gente começou a fazer comparação com o ressuprimento com a aeronave, então eu lancei várias cargas para ressuprir equipes de operações especiais no solo, era caixa de ração com paraquedas, eu passava, lançava, e o dinheiro pegava lá embaixo, mas não vingou, não vingou, eu sofri um acidente bem complicado em 2010, 2011, se não me engano, acho que foi 2010, lá em Formosa, aí nós paramos com a atividade, mas não fruto do acidente, é porque a gente viu que não tinha mais emprego operacional para ele, a tecnologia estava avançando, estava avançado, nós fomos mais para cumprir uma determinação da autoridade, determinou, nós fomos lá e cumprimos a missão, fizemos o que marcava, mas perdemos o efeito operacional por conta da evolução dos ovos equipamentos que chegaram. Hoje em dia, vocês operam com drone para fazer reconhecimento, ou durante a patrulha? Hoje, se não me engano, lá a Recon já tem uma equipe para isso, entendeu? Acho que o batalhão recebeu pouco isso aí, essa parte de atualização eu não tenho conhecimento não, mas eu acho que sim. É, porque seria legal, né, ter um, dentro do Grucãf, ter um militar ali especializado, ali pilotando drone, mas já tem, já tem. Eu sei que nos Estados Unidos o pessoal faz isso. Já tem, já tem, já tem sim. É legal até mesmo para ali fazer uma observação, proteger a própria equipe. Nós usamos isso no Haiti, cara. É. No Haiti nós usamos, não nós, o exército já tinha, só que o drone do exército, para você ver, não era, era um cabo do exército, pensa um professor Pardal, pois é, ele é esse cabo, esse cabo ele fazia esses aeromodelos, que negócio todo, tal, 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 e ele começou a, se eu tenho um aeromodelo, vou colocar uma câmerazinha lá, e aconteceu, ele foi, fez isso. Só que, um asa fixa, ele vem na VELOC, então a visão que se tinha lá embaixo, lá, era tremida, era pouco, mas dava para, dava para captar alguma coisa, na época não tinha, esses drones atuais hoje, é o que nós tínhamos, entendeu, e a gente conseguia ver alguma coisa, mas não era eficaz, era eficiente, mas não era eficaz, entendeu, a vantagem é que, por exemplo, quando nós íamos fazer uma operação, ele criou um sistema, de planfetagem, ele, ele, prendia ali na base do drone, vários planfetos, sobrevoava a favela, e acionava, aqueles planfetos caírem em cima da favela, para o pessoal ver, a propaganda da ONU, nossa, e avisando que nós íamos entrar na favela, operar, a gente avisava que ia entrar na favela. Como é que foi a missão ao Haiti? O senhor foi para a infantaria, ou foi como operador especial? Vamos lá, é, até, eu fui no sexto contingente, no sexto contingente, então, é, operação de paz, não consta na carta de operação de paz da ONU, operação de, quebrou operações especiais, isso é proibido, entendeu? Então, todo mundo que está lá, é para fazer para a paz, então, não existe uma ação ofensiva, é ali só para defender, se próprio, ou instalações da ONU, certo? Isso é o, e a população civil. Então, esse aí é o contexto, de uma missão de paz, falando de um modo geral, de um modo grosseiro, entendeu? E, os militares da missão de paz, eles têm que ser vistos, a ação de presença é fundamental, não é o caso nosso, de operações especiais, que a gente não pode ser visto. Então, até aquela época, não era configurado, nós tínhamos uma ECANF, essa ECANF era composta de um sargento com mãos anfíbios, e quatro cabos, e soldados com mãos anfíbios. Só que nós não tínhamos cabos, soldados, não, só cabos com mãos anfíbios, nós não tínhamos cabos, suficiente, só com mãos anfíbios. Se não me engano, nós tivemos só no primeiro contingente, que eram dois cabos, e dois com mãos fio, aí começou a completar com com mãos fio. E foi assim, primeiro contingente, segundo contingente, terceiro contingente, quarto contingente, quinto contingente, sexto contingente também. Só que a situação no Haiti, estava piorando cada vez mais. Então, a ONU mudou a regra de engajamento. E nós íamos, eu e os outros quatro com mãos anfíbios, que eram o Babu, o sargento Givanildo, o sargento Gato, e suboficial Coelho. Nós éramos cinco. Nós íamos pelo estado maior do Brabate. Nós fomos selecionados para ir para o estado maior do Brabate. Mas nós queríamos operar. Só que não tinha vaga na infantaria. Porque a infantaria, pela tabela de lotação da LAR, era cheio de sargentos, cheio de suboficiais e cheio de cabos soldados. Então, tinha vaga para cabos. Por isso que era um sargento da ICANF, um sargento, e quatro, cinco cabos da ICANF, porque esses cabos completavam a tabela de lotação. E não tinha vaga para a gente. Com essa mudança, o comando entendeu, aqui o comando da FFE, nós configuramos equipes robustas só de comandos anfíbios. E os militares que iam, os militares que não eram especializados na infantaria, foram para o Brabate, para o estado maior do Brabate. Que para eles foi uma boa. era uma pessoa que não queria combater e nós queríamos combater. Só que nós fomos com duas duplas funções. Nós éramos ICANF e nós éramos pelotão. Então, quando tinha uma missão cirúrgica, ativava a ICANF. Quando tinha uma missão de batalhão, nós éramos comandantes, no meu caso, comandantes de grupo. O Coelho, que era suboficial, era auxiliar do pelotão. Os outros sargentos eram membros dos demais pelotões. Nós estávamos fragmentados dentro da infantaria. Teve algum sinistro durante... Teve, teve, teve. Isso é um sinistro que está na minha memória até hoje. Então, o que aconteceu? Eu era atirador. O Babu era meu segundo atirador. Então, a nossa configuração, eu era atirador, o Babu era o segundo atirador. Nós tínhamos explosivista, nós tínhamos o comunicante, que era o CN, e o suboficial, que era o comandante, mas um oficial. Então, nós éramos sete com oficial. Mais os comandantes, que eram da infantaria, que, de acordo com a missão, a gente chamava o pessoal e fazia aquele grucão, aquele grucão, aquela equilíbrio reforçado. Então, nós passamos o adestramento todo se preparando para uma missão que a gente até então não sabia que ia ser empregado, porque é uma missão de paz. Então, teoricamente, nós fomos para lá para não combater, e sim para se proteger, proteger a população. Essa é a visão da ONU. Com essa mudança aí, houve uma necessidade do emprego operacional. O Exército já tinha um dopaz. Dopaz era um destacamento de operação de paz, que era formado por FE e comandos. Mas eles eram caracterizados como capacete azul, igual a gente. Operacionalmente, eles não existiam para a cinemática da ONU. mas nós estávamos lá. E a nossa ida para o Haiti foi em dezembro de 2006. Foram três contingentes, três pernadas. A primeira pernada vai o Estado Maior com os mais antigos para poder fazer o reconhecimento diário, que é o negócio todo. A segunda leva vai a segunda fração, ademais do pessoal. Eu fui na última leva do contingente para chegar no Haiti. Cheguei lá no dia 18 de dezembro. Até então, saímos para fazer um reconhecimento. A gente não tinha muito tempo. Chegamos lá à noite, 19 era a instalação, aquele negócio todo, tal, 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 tal. Dia 20 era o meu aniversário, 20 de dezembro. E nós saímos para fazer um reconhecimento muito superficial, porque não tinha tempo para reconhecer tudo. Só que nesse meio tempo aí, uma unidade do Uruguai, ela teve uma panha, um blindado, teve uma panha no meio da favela. A população tomou o blindado de assalto. A tripulação, a guarnição saiu, invadiu da viatura e abandonou o armamento, abandonou tudo lá. E eles tocaram fogo em tudo, mas eles pegaram o armamento, pegaram um fuzil de precisão, pegaram munição, pegaram a visão noturna, pegaram outros equipamentos militares. Beleza, e uma equipe nossa de infantaria trocou tiro, depois trocou tiro com o pessoal, que é o negócio todo. Isso, nós estávamos comemorando o meu aniversário, a Ecam vai estar comemorando o meu aniversário, fizeram lá um bolozinho, que é o negócio todo. Aí nós fomos chamados lá no centro, no comando de operações de combate, que é o COP. para o que o comando queria saber, se a gente já estava em condições de ser empregado. Porque o objetivo era buscar o atirador deles, porque se o cara pegou um fuzil de precisão, ele vai ocupar uma posição de domínio no terreno, para poder ficar abatendo os possíveis alvos dele. Como lá era uma favela plana, não tinha, não tinha, tinha poucas casas de dois andares, ficava difícil, tanto para a gente como para eles. E a primeira missão nossa foi essa, olha, a missão de vocês é capturar isso, isso e aquilo outro, buscar o atirador. A gente não tinha característica nenhuma. Mas não é só pegar, botar o fuzil nas costas e partir para a favela. Tem que ter um planejamento, a gente tem que conhecer a área, saber isso e aquilo outro e tal. Beleza. Fruto disso aí, o comando achou para o bem dar uma segurada e fazer um planejamento de uma missão que já estava para sair, que é a Operação Beatriz. Ele antecipou a data, né, dessa missão. E isso era o dia 22, no dia 20. Quando foi dia 22, foi acionada essa missão. Então, a gente não tinha característica nenhuma ainda do terreno, das instalações. A ICANF 5, passada, ela conhecia o terreno. eu, como era o Operações da ICANF, entrei em contato com até o comandante Bragança, que era o comandante desse ICANF. Ele me passou uma planta baixa das possíveis casas de dois andares, né, que a gente podia ocupar. E foi onde foi a nossa base. E a gente começou a planejar para entrar, né, fizemos uma maquete de entrada, esse negócio todo. E nos preparamos para essa missão. até que, nessa mesma noite do dia 22, nós recebemos uma visita à incorporação do APAES do Exército. Então, nós éramos três equipes de operações especiais, duas do Exército e um do Fuzileiro. E nós tínhamos três viaturas. E aí, a gente começou a fazer um planejamento ali superficial, rápido, de como seria a entrada, cada equipe ocupava, porque a gente não teve tempo de ensaiar. O ensaio estava na nossa cabeça. Vamos entrar aqui, vou ocupar aqui, tal, 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 tal. E cada um, a apresentação era cada equipe isolada, porque a gente não teve tempo de ensaiar. Quando foi três horas, começamos o deslocamento do comboio. Isso na madrugada. Isso na madrugada, do dia 22. Madrugada dia 22, três horas da manhã, começamos o deslocamento. A hora agora era três e meia, três e quarenta. Essa era... Eu acho que a hora agora era três e meia, três e quarenta. Partimos para lá. E a infantaria toda vinha nos outros blindados. Só que a infantaria só ia alagar a favela, que é a Cité Solé, depois que nós ocupássemos os pontos para poder dar cobertura para a infantaria. Para poder a infantaria varrer o terreno. Só para pegar um adendo aí, Cité Solé é a maior favela do Haiti. O Haiti. A favela mais brava. Então, é cerca de mais ou menos 300 mil habitantes. Certo? Muita gente armada. Muita, muita. Então, o que acontece? Vou fazer um comparativo aqui com o Rio de Janeiro. É complexo amarelo. Ela é dividida ali, basicamente, linha amarela, certo? Então, um lado está a Vila do João, Vila do Pinheiro, do outro lado está ali Nova Holanda, está abaixo do Sapateiro, etc, etc. Aí, voltando lá para o Haiti, Cité Solé era mais ou menos dessa forma, é uma favela plana também, dividida por uma rua principal, que eu coloquei aqui como a linha amarela, certo? Então, de um lado era Drouelá e do outro lado de Buenife. Então, era... Ao sul ficava uma base nossa, que era a base do... Um ponto forte, e ao norte ficava uma base... Um ponto forte do exército. Mas ali no meio não tinha nada. No meio era terra de ninguém. E não... E não podia fazer patrulha a pé, era só patrulha motorizada e blindada. E essa favela Buenife, tropa nenhuma ainda tinha entrado ali. Nem a polícia haitiana tinha entrado naquela... naquela... Naquela posição. Nós éramos os primeiros a entrar ali. A gente precisava dominar aquela área ali. Então, quando nós partimos, a infantaria, ela foi para o ponto forte 21, que era o ponto forte que ficava mais ao sul. E... Aguardando o nosso já para poderem eles avançar. Foi por volta de 3, meia, 3, 40. Nós chegamos, entramos na favela como de assalto. E nós entramos com força, com a T4. Entendeu? Para abrir as brechas. Isso. Lições aprendidas. Isso foi uma decisão do Exército, nós cumprimos. Ele era o mais antigo. E nós não sabíamos a distância que era, que nós íamos iniciar o primeiro tiro, né? Nós sabemos que uma granada do T4, ele precisa de mínimo de 25 metros para as aletas abrirem para poder ao acionamento, né? Então, nós tivemos nega em alguma dessas aí, porque teve obstáculo ali que estava menos do que 25 metros. Então, tinha duas posições do Exército, a frente e uma posição nossa, a retaguarda. Então, nós começamos, fomos recebidos com tiros, né? Troca de tiro, foi a manhã toda com troca de tiro. E eu não podia, eu estava coberto, acho que eu era atirador, só podia desembarcar depois que a situação estivesse ocupada, que eu pudesse subir juntamente com o Babu para assumir a posição de tiro. Só que não teve janela para a gente, não teve janela para a gente, não teve janela para a gente, não tinha cobertura, não tinha como dar cobertura, né? Que a troca de tiro foi intenso, intenso mesmo, a mague cantando, os atiradores do Exército trocando tiro. E as equipes nossas desembarcou, conseguiu desembarcar e se abrigou para poder ocupar a posição, para poder abrir o portão para que a gente pudesse entrar, né? Esse dia foi uma noite de senhaço. Foram mais ou menos nove, dez horas de combate, nós tivemos uma baixa real da infartaria nossa, o guerreiro, graças a Deus, não morreu, o capacete segurou o projétil, atingiu a cabeça dele. Atingiu, mas não chegou a ir a óbito. E aí a óbito. Mas tu imagina o senhaço nosso, ali com os rádios, fala assim, baixa real, baixa real, e a gente não sabia quem era essa baixa real. Aí depois que a gente começou a tranquilizar, o dinheiro foi para o hospital, mas já está bem. Então, isso é uma imagem que não sai da minha cabeça, porque esse foi o primeiro combate real nosso, entendeu? Então, foram, nós chegamos lá três e pouco da manhã, nós voltamos, era por volta das treze horas da tarde, entendeu? Sem alimentação nenhuma, café nada, almoço nada. Então, esse foi o nosso primeiro confronto real. Mas o senhor conseguiu tomar a posição? Tomamos, ocupamos a posição. Depois que a gente sabia que o exército conseguiu abrir a brecha lá no local deles. E a viatura deles chegou mais próxima e ele ocupar a posição, aí ele conseguiu da cobertura para a gente desembarcar, assumir a posição para que a infantaria depois ocupasse. ocupasse. Por volta de cinco horas mais ou menos, quatro e meia, cinco horas, a infantaria começou a alagar e por volta das sete horas mais ou menos, outra tropa, se não me engano, de outro país que ia entrar na rua principal ali, foi que ele conseguiu, a gente conseguiu dominar a favela. A favela. Conseguiram capturar? Dominamos, não, dominamos, mas não ocupamos. porque a ideia inicial ali era fazer uma ação de presença em resposta ao que aconteceu. Porque aquela missão ali de conquistar aquela favela era uma missão futura. Entendeu? Então ali era uma resposta do que aconteceu. Quando, entendi. Que eles tomaram a viatura do Uruguai. Uruguai ou Paraguai? Uruguai. Então foi uma resposta da ONU, vamos dar uma resposta, e foi uma resposta rápida e que sofreu um baque. Entendeu? Aí daí em diante a gente começou a fazer um planejamento, 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 até que a gente conseguiu entrar na favela. Montamos um ponto forte lá dentro, ponto forte Maitá, batizou como Maitá, não, Riachuelo, ponto forte Riachuelo, e daí a gente começou a dominar a favela. Foi tomado tudo pela tropa brasileira, né? Ali era a tropa nossa, ali era o território nosso. Entendeu? Boa em nível ali era a área da marinha, a área do corpo fuzileiro. Então nós fizemos três pontos fortes ali. O ponto forte Paissandu, que esse ficava ao sul, aí ocupamos a droelar, aí fizemos o ponto forte Maitá, e depois, por último, o ponto forte Riachuelo. Entendeu? E o interessante é que quando eles souberam que a gente ia começar a ocupar, eles passaram a destruir toda a casa que tinha dois andares para a gente não ocupar como atirador. Porque sabiam que tinham atiradores. Sabia. Então, os caras são, os caras têm um poder de combate, a maldade deles é muito maior do que a capacidade de planejamento. Entendeu? Eles são muito, eles são muito, trabalham, simplesmente, não vou falar covardia, que é uma palavra meio pesada, mas eles trabalham de uma forma sem conhecimento de causa, mas ele sustentou efeito o planejamento deles, né? Eu ouvi dizer que ele teve muitas atrocidades, né? Por parte lá do... Muita, 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 a ponto deles usarem as crianças, cara, para a gente não atacar, entendeu? Eles cortavam a mão de criança, entendeu? Batia em mulher, então era... E quando nós chegamos lá, estávamos na época de sequestro, né? E sequestravam a gente para caramba para poder pegar, pedir resgate, e a gente sabia, a gente acompanhava isso aí, né? Mas até que a gente pacificou. Então, se você olhar em todas as reportagens aí, o Seja Contigente conseguiu pacificar, cumpriu a missão, cumpriu a missão, só que hoje em dia voltou, né, cara? Daí surgiu a Zubepê aqui no Rio. Zubepê surgiu fruto dessas nossas operações lá no Haiti. Foi um estudo que fizeram? É, o secretário de Segurança na época, o Beltrani, ele foi para o Haiti para ver como é que funcionava, mas nós tínhamos um aspecto positivo muito importante. Nós assumimos, mas nós entravamos com a ação cifro-social, que era o Zazuíza. Então, a gente, a cada 15 dias, não sei, uma vez por mês, não lembro, a gente dava comida, dava água, porque o negócio lá é água, né, e entrar com assistência médica hospitalar. Então, isso para ele, criança brincando, né, aquelas oficinas com criança, então, isso ajudou bastante. Mas, enfim, voltou tudo ao normal. É que depois as tropas saíram, né, aí a quantidade foi puxada. Aí aqui no Rio, mesma coisa, implementaram, a ideia era até boa, né, as UPP, mas faltou o poder público da continuidade no trabalho que, entendeu, é complicado. Verdade, verdade. O senhor fez outras operações de paz, né? O senhor participou de... Cara, eu fechei a minha carreira com o Líbano. Líbano? São Líbano. Dizem que no Líbano estava quebrando. Não, mas o que acontece, a nossa missão, como era missão marítima, a gente não tinha, a gente não ia para o terreno, né? Não desembarcava. Desembarcava. A missão era patrulha só no mar. Eu fui para a última missão. Então, na explosão lá do porto, a gente estava lá. Nessa última que teve aí. Isso. Então, minha missão foi de... Era para ser um ano, ela passou há nove meses, né? Porque era para sair em janeiro, nós só saímos dia 8 de março. O que, para mim, foi... Para a gente, foi tranquilo. E voltamos em dezembro. Então, a missão acabou com a gente. Não é que a missão acabou, a missão continua lá. Mas a marinha saiu nesse... 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 Em 2010, 2020. O que eu trago de experiência dali, cara? A vida embarcada. A vida do fuzileiro embarcado é uma vida... É um... Não posso falar que é uma vida... Para a gente que vive em terra, é difícil. A gente tem que se adaptar, né? Mas foi uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Eu nunca imaginava fazer uma missão dessa. E eu fui designado... Na última hora que eu fui designado. E... Graças a Deus deu tudo certo. Deus abençoou para que nesse dia da explosão nós tínhamos acabado de sair do porto. O navio estava a mais ou menos 300, 400 metros do ponto de impacto, né? Impacto da explosão. E quando... Naquele dia, se nós estivéssemos no porto, nós teríamos vários problemas de baixa real. Nós só tínhamos um navio no porto, que era o navio da Idonésia. Nós tínhamos ali cinco países. Seis com o Brasil. Nós tínhamos Alemanha, Grécia, Turquia, Idonésia, Bangladesh e Brasil. Então, era três navios de serviço no mar e três navios no porto. no repouso, né? Atracado. Atracado. Então, no porto do Líbano ficava Brasil, Bangladesh e Idonésia. A Alemanha tinha uma base particular. A Grécia ia para a Grécia, que era ali perto. A Turquia ia para a Turquia, que era ali perto. Então, no dia da explosão, o Bangladesh estava de serviço e nós tínhamos acabado de assumir o serviço. Nós estávamos rendendo um daqueles países que ou era Alemanha ou era a Grécia. E o único que ficou lá no porto foi a Indonésia, que sofreu os danos irreparáveis. Tanto é que o navio saiu de lá rebocado porque não teve condições de se voltar navegando. Graças a Deus não morreu ninguém, mas tiveram vários problemas. Foi um atentado à explosão? Ainda não foi... O laudo que saiu, ele não foi conclusivo como atentado, como acidente. Tanto é que os administradores do porto foram exonerados porque não era de conhecimento deles, segundo eles reportaram à época lá no jornal, que não tinham conhecimento da quantidade de... Não era exclusivo que estava... De nitrato de amônia que estava ali armazenado. E aquele nitrato de amônia ali estava mais de... Era, se me engano, era desde 2014 que estava ali. Ou seja, teve um navio desse aí que foi para lá. A informação que tem é que foi aprendido desse navio e a carga foi colocada... Armazenada lá. Armazenado lá até o processo sair. O navio está até hoje lá, esse tempo todo, porque a tripulação, os donos do navio não teve condições de pagar a diária que eles pagam. o navio colocou na traca ali e vai pagando diária. De porto, né? Chega um momento que já estava mais caro do que o próprio navio. Chega um momento que o que aconteceu com a tripulação? O país, olha, a empresa que é do navio, olha, deixa o navio para lá porque não tem condições de pagar, de bancar ou ter esse tempo todo. E a carga foi ficando lá, ninguém tomou conhecimento e aconteceu o acidente e aconteceu. Caraca. Foi puxado. Foi puxado. O negócio foi complicado mesmo. Graças a Deus, nós estávamos também com o problema da pandemia, até então nós não tínhamos caso zero de pandemia a bordo. Depois da explosão, o navio é obrigado a parar para fazer manutenção. Chegamos lá em abril, quando foi em setembro, o navio parou. aí começou o surto de covid no navio. Porque aí quem faz quem faz a manutenção é o paisano que vem, fazer aqui o negócio todo, não é só o nosso pessoal. Então a gente acredita que o vírus entrou pela manutenção de serviço. E como é isso? Aí deve ter sido terrível, né? O quê? Porque vocês embarcados e surto de covid lá dentro. Nós tivemos 80% da tripulação pegou covid, né? Contaminada. Isso, eu estava dentro dos 20%. Que não pegou, graças a Deus. Não, e eu... Caveira, Caveira não pega não. Eu era o único comanfe do Oriente Médio. Então fizeram muita guerra com isso. É, fizeram muita guerra comigo. Caraca, comanfe, porra, comanfe... Eu falei, pô, cara, eu sou o único comanfe do Oriente Médio, porra. Não posso pegar. Mas com compensação eu fiquei um mês de quarentena. Por quê? Porque um dos primeiros casos, o segundo caso de covid do navio, ele era um suboficial que morava no meu camarote. Então, por tabela, quem mora no mesmo camarote é obrigado a ir para ficar em quarentena. Então, a quarentena era na base da ONU, que ficava no chão, né? Já quase na fronteira com Israel. E todo mundo ia para lá. Então, tinha a área dos positivados e a área dos negativados, né? Então, eu ficava na área dos negativados. Então, a regra era 14 dias para o pessoal que teve contato e 10 dias para quem teve... Efetivamente. Efetivamente, estava com o vírus. Isso, o vírus. Então, nessa daí, com 10 dias, esse guerreiro, ele fez o teste e deu negativo e voltou para o navio. E eu tive que cumprir os 14 dias. Fiquei lá os 14 dias. Quando foi fazer o teste, o meu deu negativo de novo. Mas o cara que estava comigo deu positivo. Aí, eu dobrei a permanência e esse camarada, ele saiu do negativado e foi para os positivos. Eu quase recebo um prêmio, que no final eles dão um prêmio, né? O cara que ficou mais tempo de quarentena. Eu acho que fui o 03 nessa porra. Caraca! Teve um cara que ficou mais tempo do que eu. Mas esse tempo todo eu fui negativado. Quando chegou no navio, voltei para o navio e tal. A situação já estava quase estabilizada já. Era caso um ou dois casos no navio. E eu pedi para o comandante que quer fazer o exame de sangue. Até então era só o cotonete, né? Só que a ONU não pagava. A ONU não estava pagando. Não, eu pago o meu bolso porque eu quero saber se eu tive ou não. Aí, como não, a ONU não vai autorizar, beleza. Só que o comandante insistiu, fez um... Não é que ele insistiu, ele viu a necessidade do pessoal. A ONU pegou, sensibilizou e pagou... Um exame de sangue. Para os 20%, né? E mais o pessoal que já teve que queria para completar aquela taxa de efetivo. Ah, graças a Deus, o meu exame também deu negativo. E o médico falou assim, ó, camarada, em algum momento da tua vida aí você pegou o Covid e não teve nenhum sintoma. Eu falei, porra, excelente. Na marca. Na marca, para dizer. E o interessante é que, por exemplo, eu acabei de sair agora de um resfriado, né? E o meu resfriado, cara, ele dura sete dias. É dois dias com obstrução aqui e quatro, cinco dias de tosse, né? É batata. Aí eu cheguei assim, caramba, eu vou ter que falar com o médico porque quando começar a ter essa crise aqui no navio vão achar que é Covid e vão me isolar. Eu tinha que ir para a doutora e falar com a senhora. O que é que foi? Olha, todo ano eu tenho uma crise. Aí eu entendi e falei assim, entre agosto e setembro. Já tem essa verdade. Já tem essa verdade. E, pô, eu disse, não, o Comanfi, vai relaxar, Comanfi. Beleza, tá safra, beleza. Graças a Deus, eu não tive essa crise. Não tive essa crise, porra. E voltei tranquilo, porra, graças a Deus, deu tudo certo. E Deus foi muito bom com a gente, cara. porque pelos problemas que nós tivemos, tanto do Covid, por a gente não voltar com nenhuma baixa real, cara. Verdade. Porque nós estávamos naquela fase de morrendo gente pra caramba. A gente não tinha vacina, a gente tinha lá só o que o médico passava, que era um kit Covid, né? Que deu tudo certo. Todo mundo se safou. E, pô, e fora isso aí, teve a explosão que, graças a Deus, não atingiu o navio. Tanto aí, olha só, nós estávamos a 18 quilômetros da costa e o navio adernou com... Por causa do efeito... O efeito... Da explosão. Da explosão. Caraca, mano. Então foi um negócio sinistro, cara. Foi uma coisa sinistra. Foi uma explosão sinistra mesmo. Teve baixas naquele outro navio? Não, só teve só ferimentos, né? Só ferimentos. E o navio foi... Saiu rebocado. Ele não teve condições de navegar mais, não. Veio outro navio buscar ele, um rebocador, levou ele embora. A tripulação toda foi retraída também. Caraca. Então é complicado isso aí. Foi uma missão de aprendizado. Uma missão que todo dia 4 de agosto, que foi o dia da explosão, a gente, geralmente, no grupo lá, a gente conversa com o pessoal para o dia que a gente foi abençoado, porque a gente podia ter voltado e alguém podia ter voltado no saco preto. mas, graças a Deus, deu tudo certo. Verdade. O senhor fez alguma missão aqui no Brasil? O senhor queria ressaltar aí? Uma missão. Maré. A Maré? A Maré. A Maré, eu comandei um grupo que eu fiz na Maré. O que aconteceu ali? Tu estava onde? No 7x1? Na Copa? O cara nem lembro. Eu estava de pau na Maré. Estava de serviço. Estava de serviço na Maré. O que aconteceu? Na Maré, ano de Copa, né? Então, o batalhão todo foi mobilizado para a Copa. Então, tinha cada grupo e tinha a equipe de comandos anfíbios em várias regionais dessas daí para dar suporte. Onde tinha jogo, tinha um grupo de comandos anfíbios. e estourou a Maré. Os nossos oficiais estavam todos empenhados. Eu era suboficial ao modo do batalhão. Até então, eu ia ficar a bordo normal. Aí, o comandante me chamou e o Gleice falou, eu preciso que você comande um grupo de Maré por 15 dias até chegar a um oficial de férias. Aí, eu não. Perfeito. Aí, ele falou, só tem um porém. Todos os comandos anfíbios estão empregados aí. O que nós temos aqui é pouco. Eu falei, não, tá bom. Não tem outra missão. não tem o que fazer. Vamos lá. Então, era eu e mais quatro sargentos comandos anfíbios. E tinha acabado de chegar, se não me engano, uns dez cabos e soldados do SIASC. Cabos recém... Opesp? Não. Tinha uns dois ou três opesp e o restante era tudo não especializado. Entendeu? E os pessoal passavam por mim assim, porra, eu subi. Tá ferrado, hein? E a... Até então, a favela está tomando uma proporção... A Operação Maré está tomando uma proporção complicada, né? Porque ali foi uma intervenção federal por conta da Copa, né? Porque ali eram as principais vias de acesso, né? Para os aeroportos e... E portos também. E portos também, né? Então, ali tinha a linha amarela, linha vermelha e a Avenida Brasil, né? Então, houve aquela intervenção comandada pelo General dos Estrelas e a Marinha tomou conta ali de um lado e o Exército tomou conta de outro. Mas o Exército comandava, o General comandava as duas frações, né? Beleza. Qual foi o foto positivo disso aí? Que os militares não especializados, nós adestramos da forma que nós gostaríamos que fosse. Então, eles não tinham vício nenhum. Então, nós colocamos, fizemos adestramento com eles, os caras entenderam a mensagem. não tive um problema com esse pessoal. Hoje, todos eles são comandos anfíbios. Que legal. Bacana. Isso aí, foi muito bacana. Deve ter sido até um fator motivacional aí para eles realizarem o curso, né? Isso, isso. Eu se me engano, só tinha dois comandos anfíbios só. Então, esse é um fator que eu chamo atenção, porque a gente estava, nós fomos para uma operação que a gente sabia que era complicado e que nós tínhamos que cumprir aqui dali. Então, nós tínhamos a infantaria toda, a infantaria em peso e nós tínhamos um destacamento do grupo nosso, nós éramos 18, só que nós estávamos atuando como 12. 12 é campo somente, por conta de pessoal que a maioria estava todo mundo empregado por conta da Copa. Então, nós tínhamos ali duas viaturas, a gente ainda não tinha ainda tudo amparado, porque todo amparado principal em termos de armamento, em termos de material de primeira linha foi para as equipes da Copa. Então, nós fomos com o que restava no batalhão e graças a Deus deu tudo certo, a gente estava com o colete apropriado, com o capacete apropriado, o nosso armamento ainda estava, ainda alguns armamentos que estavam sem luneta, que nós conseguimos, o comando conseguiu e foi todo mundo equipado para lá. Então, lições aprendidas nisso aí. a gente conseguiu preparar uma equipe a curto prazo, só tinha 15 dias para isso, eu acabei ficando três meses. Caraca. Eu fui para ficar 15 dias, fiquei três meses. De 15 dias, passou a três meses. Porque o oficial chegou, ele chegou de férias, que negócio todo e tal, e a gente fazia um revezamento, né? Quando, a cada, se não me engano, a cada sete dias era três dias em casa, isso geral. Então, a gente estava cumprindo isso. Só que alguém precisava revezar com ele. acabei, o comando me chamou para o inglês, segura, não, está tranquilo, e assim foi ficando. Entendeu? Então, mas foi bom, foi bom porque o pessoal que quer, nós fuzileiros, nós temos essa capacidade de, a grande maioria do fuzileiro operacional, eu vou colocar todo o fuzileiro como operacional, que o que está muito quieto chega a bater um marasmo. A gente procura, a gente precisa ser movimentado, a adrenalina nossa tem que estar em costura de movimento. Então, quando, principalmente nós e operações especiais, a gente precisa estar em atividade, porque a gente quer colocar em prática aquilo que nós aprendemos no Comanf. Então, quando não tinha nada para fazer, eu ia lá no Comanf, vou fazer uma patrulha. Então, a gente ia fazer uma patrulha porque isso, a gente estava nos adestrando. A maior aula que nós tivemos foi no Haiti. A maior escola que nós tivemos em prática foi no Haiti. Então, quando veio para a Maré, já estava muito, a gente já estava mais tranquilo. Tivemos um combate real lá e voltamos para a Maré para fazer patrulha e nós tivemos êxito porque é aquilo que a gente gosta de fazer. A gente não quer tempos fáceis, períodos tranquilos demais, cai no marasmo e a gente começa a perder o poder de combate. Então, o fuzileiro tem que estar em atividade sempre. Então, no 7x1 eu estava de pau. A missão do Grucânf, dos operações especiais na Maré, era o quê? Vamos lá. A infantaria fazia bloqueios em determinadas posições. Superbloque. Superbloque ali com blindados. e outros militares da infantaria faziam patrulhas em determinados pontos. E nós, da ICANF, a gente ia ou para estourar uma informação que chegava de carregamento ou algum informe que nós tínhamos para fazer uma ação imediata, entendeu? Ou até mesmo para a gente fazer um reconhecimento diário, a gente sair em patrulha a pé, isolado da infantaria, que a gente fazia uma patrulha separada, para fazer levantamento diária, certo? Mas o papel principal nosso ali era para fazer uma ação cirúrgica. Pontual. Pontual. Entendeu? Conseguiram prender armamentos? Nós prendemos o 02 da cadeia de comando lá da Maré, prendemos 50 quilos de cocaína pura. Nós tivemos ali, eu tive um caso particular com a PM, porque a PM prendeu dois sargentos nossos em operação, entendeu? E isso rolou até uma retratação a mim, a major chegou para mim para se retratar, então, mas tudo isso, a gente estava dentro da legalidade, cumprindo ordem dentro da legalidade, e essa policial achou que não, ela era oficial, e ela tinha deixado uma equipe nossa em determinado ponto, para fazer uma observação de um possível carregamento para chegar, e eu deixei lá três militares, dois com manfibes e um com manfim. Os caras estavam trepados, estavam com armamento, estavam com parque-reli, estavam com M16, estavam com SD6, estavam com pistola, com a divisão do turno, os caras estavam prontos para em condições dele. só que o único local que eu podia colocar meu pessoal era fora do Complexo Amaré, era no Caju, que estava fora da área operacional, só que eu fui para lá autorizado, eu pedi permissão, o general autorizou, o meu comandante autorizou, o general autorizou, o dono da empresa que eu ocupei autorizou, então estava tudo amarrado. só que quando eu cheguei para ocupar a posição, tinha uma viatura da polícia próximo dessa empresa, o cara viu a gente entrando na empresa e ele viu a gente saindo, entrando com X e saindo menos X, foi a única informação, a única lógica que eu encontrei para isso, porque em nenhum momento ele abordou a gente. Vocês estavam uniformizados? Estavam, não, estava em viatura de Land Rover, estava tudo oficializado. Aí voltei para a base, nessa volta para a base eu fui seguido por uma viatura descaracterizada, eu não, à noite eu não estava percebendo, eu desci pelo Caju, quando eu entrei na minha, fui entrar na minha base, a viatura parou, desci para entrar, tinha um portão principal, e essa viatura descaracterizada parou lá perto da Avenida Brasil, a comandante desceu com uma pistola na mão, querendo falar com o mais antigo, querendo falar com o mais antigo, que negócio todo e tal, e eu, aí me falava, pô, subtenho uma senhora aqui que está com a arma na mão, falou que polícia e quer falar com o senhor, beleza, aí chegou e me indagou, quem autorizou a eu entrar na área dela? Eu falei, quem falou que é a área da senhora, e quem falou para a senhora que eu estava fazendo, eu passei pela rodovia principal, eu não entrei nas suas vielas, nas vielas do Cajú, aí rolou um estresse ali e tal, não, eu quero ser informado da próxima vez, não, a senhora vai ser informada, eu vou comunicar ao meu oficial superior, beleza, ela foi embora, até aí, me relaxei, tranquilo, só que a cada hora cheia, a equipe tinha que falar comigo, eu reportei para o meu escalão superior, o escalão superior informou para o general, o general mandou procurar saber quem era, que negócio todo, beleza, quando foi oito horas, telefonia, ok, beleza, deu nove horas, silêncio rádio, nove e quinze, silêncio rádio, liguei para o celular, desligado, aí eu falei, se agarrou, fui lá em uma operação e falei, vou subir, aí ele, talquei, eu cheguei lá, tinha mais de cinquenta policiais na área lá, prenderam a minha equipe, estava lá em cima, isso deu um processo, deu um, entendeu, e fui conversar com ela, aquele negócio todo, tal, aí depois ela me chamou no particular, é que ele disse fazer tudo, agora a senhora vai responder, agora a senhora vai responder, ah, isso aqui está, aí chegou o meu comandante superior, né, enquadrou, que não, eu estou, beleza, finalizando, ela veio se retratar, pedi desculpa, que não, eu falei para ela, a senhora, a senhora só não voltou hoje para o saco preto, não voltou para casa com o saco preto, porque o nosso pessoal é especializado, se não, a senhora ia voltar para o saco preto, porque a senhora desceu armada, e quando a senhora falou, lá embaixo que tinha lanterna apontando para a senhora, não era a lanterna, era a ponta do fuzil de cada militar, e o culpado é a senhora, não, o culpado são os seus auxiliares que deixaram a senhora fazer isso, falei isso para ela, pronto, deu tudo tranquilo, isso foi o único PS grande vulto que eu tive, ficou complicado, mas deu tudo certo, nosso pessoal cumpriu a missão tranquilo, entendeu? Até isso, às vezes dá um choque ali das forças armadas, das forças auxiliares, não, querendo falar mal do serviço, nem nada, mas vai de encontro, às vezes, algumas informações e pode acabar acontecendo isso. Eu não podia, por exemplo, eu podia ter, quando eu cheguei lá com o meu pessoal, podia ter chegado para a viatura e comunicar, vou deixar a pessoa ali, mas eu podia colocar o meu pessoal em risco e quebrar o sigilo da minha missão, não vou falar não, a missão é minha, eu tinha que manter o sigilo, aí foi o que eu fiz, durou a noite toda porque eu tive que responder para o general, eu fui lá para o general explicar toda a cinemática, o negócio todo, tal, 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 e nós estávamos certo, agora, se eu tivesse feito a meu prazer, eu vou colocar aqui, não tivesse falado com ninguém, aí sim, aí eu ia responder, mas não foi o caso, depois o nosso almirante ficou sabendo, foi lá, falou com o nosso pessoal, deu assistência lá que precisava dar para o pessoal e deu tudo certo, mas foi muito sabor, verdade, foi muito sabor, o nosso militar ficou muito chateado, ficou puto, com toda a razão, né, e pronto, aí o negócio, graças a Deus, deu tudo certo. Ainda bem, saindo um pouco da área operacional, o senhor tem várias histórias interessantes na área operacional, mas eu queria saber também como é que foi ali a função como suboficial Mór, o senhor trabalhou duas vezes nessa função, tanto no Batalhão de Operações Especiais quanto no Comando Geral, né, certo, e foi um dos primeiros suboficiais Mór no CFN, como é que foi isso? Vamos lá, galera, foi um, é, eu era adjunto de operações no Batalhão, entendeu, então, eu, não é que eu tive a carreira brilhante, o que a gente diz com carreira brilhante? É o cara que foi primeiro colocado no curso, é o cara que foi, passou na primeira prova, de cabo, eu ia falar, vou fazer essa guerra para o senhor, zero, um no curso de soldado, zero, um no comando dos anfíbios, não, aí o que acontece, mas, geralmente, é o primeiro, é o cara que passou na primeira prova de cabo, primeira prova de sargento, no QOA, então, esse cara é um cara carreira brilhante, eu posso dizer que eu tive uma carreira bem sucedida, diferente, porque tudo que eu procurei fazer, eu procurei estar comprometido com aquela função que me foi confiado, isso foi desde quando, isso tudo começou no SEAB, cara, acho que foi a maior escola que eu tive, entendeu, porque, você vai com aquela gama operacional, com aquela vibração operacional na tua cabeça, quando você pega, é por isso que eu estou te falando, quando você muda de ambiente operacional e vai para uma outra AM, você começa a se lapidar, porra, eu tenho que pensar um pouco mais, então, eu lembro uma vez, só voltando aqui a fita aqui, eu, quando, eu fui da primeira guarnição do SEAB, quando fui para Brasília, lá, era uma companhia do grupamento de Brasília, então, a primeira guarnição, o primeiro comandante foi o comandante do FIB, o comandante Mário Marcio, que me embelevetou no batalhão, ele foi ele que me embelevetou no batalhão, então, nós tínhamos um comandante de cartilho, que é um, não sei se você conhece, vale a pena conhecer, é o, é aqui do comando, do comando geral, é para quem eu vou na próxima semana, legal, legal, vamos tentar conhecer esse camarada aí, isso, então, ele, eu, é, lá em Brasília, eu dou a função para as polícias, eu dou a instituição para o GOI, para o Grupo de Operações Especiais do Goiás, para o BOP e para a Academia de Oficiais da Polícia Militar, então, isso primeiro é novo, mas eu tinha que ter uma gama de conhecimento, aquele negócio que eu estou falando, eu era um comandante da FIB ali, eu tinha a obrigação de saber, então, quando, quando eu recebi a, eu fui da instituição para o BOP de Brasília, isso, noventa e oito, eu, eu, o comandante autorizou, aquele negócio todo, veio todo o trâmbito normal, só que eu fazia minha programação, fazia meu DSA, aí o comandante me chamou, porque era novo para ele também, e nós estávamos na área de marinha com outra tropa, então, ele chegou para mim, e, Gleis, qual a tua ideia de manobra? Eu não vou fazer isso, 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 tá, e se o aluno não corresponder? Água, aquele negócio de comanfe, né, aquela coisa toda, aí, e fala assim, qual o propósito? Aí, eu fiquei em cheque. Foi aí que eu aprendi, tudo na vida é um propósito, quero mandar um aluno fazer uma coisa, por que que tu está mandando ele para a água? Ah, porque eu quero, porque, há algum tempo atrás, era assim, porque eu quero, não, eu quero que ele vá para a água, isso, eu quero marinhas, é, eu quero marinhas, aí foi aí que eu falei assim, cara, eu tenho que colocar propósito, ele falou assim, inglês, aprende uma coisa, tudo é propósito, você pode desligar o aluno que você quiser, sem tocar nele, se o aluno for fraco em determinada coisa, você, a gente não pode matar o aluno para ele ir embora, mas tem, existe ferramentas, que você pode fazer, que o aluno mesmo, ele vai lá e pede para ir embora, entendeu? Foi aí que eu, foi o meu, o meu divisor de águas, né? Então, tudo que eu peguei, as minhas atribuições, eu fui duas vezes, o melhor instrutor lá do SEAB, aí voltei para o Rio de Janeiro, 2010, o Mediato era o Comandante Castilho, 2002, aliás, voltei para o batalhão, e o SIOP, com a saída do Comanf para o SEASC, ele levou praticamente o DECOP, o SIOP para lá, então o batalhão ficou sem uma cessante de instrução de operações especiais. Eu voltei para o GER, em 2002, e no final de 2002, o Comandante me chamou Gleis, eu queria que eu se ativasse o SIOP, eu falei, eu quero voltar à atividade, não, você não entendeu, vamos ativar o SIOP, beleza. e ativar o SIOP, então eu botei o SIOP da forma que eu gostaria que fosse. Então daí você começa a trabalhar, passei 10 anos na função, o Comanfim, coube a mim escrever, fazer o currículo, o projeto específico do Comanfim, para transformar ele em curso, em estágio, porque na época era um adestramento, e esse adestramento não dava pontuação para o soldado, e naquela época o soldado precisava de ponto para encursar, e o soldado ele pontuava em curso, no curso de motorista, que mudava o ponto, o curso de, tem outros cursos, o SEBINC, o SEBINC, isso, mas o Comanfim não dava, mas para o Comanfim dar ponto, ele tinha que mudar a categoria, de adestramento para estágio, de qualificação, e eu tinha um dia para fazer isso aí, porque foi assim, olha só, semana que vem eu vou apresentar lá no Comanfim, no CPES, essa mudança, e preciso disso aí, mesmo agora fiz, passei a noite tudo fazendo, e entreguei. uma bagagem já, foi um dia, foi uma vida inteira, o senhor só transferiu a bagagem, em um dia só. Eu tinha a base ali, que é a do Comanfim, eu comecei a tirar o que, o que era essencial ali, demais, e enxuguei, eu tive que apresentar um currículo, com uma carga menor, e foi, hoje em dia, hoje, lapidaram aqui dali, tiraram muita coisa, e fizeram um currículo, bem mais decente, e as coisas foram fluindo, eu fui o primeiro comandante, do pelotão, de apoio, que hoje é uma companhia, eu fui encarregado, do curso de operações especiais, a primeira praça, que foi encarregada do curso, que geralmente é oficial, e, em 2013, eu fui para a junho de operações, em 2013, meu comandante me ligou, eu estava de férias em Fortaleza, e eu estava concorrendo para ir para a Bolívia, para ser estruturado com o Comanfim, da Bolívia. Da Bolívia. Só que, o meu espanhol, naquela época, era fraco, eu não tinha ido para o Paraguai, eu estava muito fraco ainda, e, eu sou do tipo, militar o seguinte, quando eu tenho dúvida em alguma coisa, e essa dúvida é 0,01, eu paro e começo do zero, porque eu não posso ter dúvida. Como é que eu ia para a Bolívia, para dar um curso, ministrar aulas, se eu mal falava, espanhol, e tinha outro colega meu, eu era mais pontuado, que o negócio todo, e outro colega meu, era menos pontuado, mas o espanhol dele estava lá em cima. Falei, cara, aí o comandante ligou para mim, e disse, olha, recebi uma ligação do almirante da FFE, e o batalhão foi designado para iniciar o projeto Sargento Meijão, não era nem subo oficial móvel, a gente não tinha esse conhecimento. E fiz uma reunião com os oficiais, videoconferência com os oficiais, e você foi selecionado para ser o... Sargento Meijão. É, eu estou dizendo esse convite aí, mas você vai para casa e pensa lá entre a Bolívia e esse projeto, ele disse, não, eu quero esse projeto, porque eu sabia da minha limitação, não adianta eu pensar no dólar, eu sabia, eu tinha que ser profissional nesse momento. Então, tanto é que foi esse outro subo oficial. Ricardo, um alto padrão militar. E assim aconteceu. Quando o comandante chegou, vamos começar, eu não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, não sabia nem por onde começar isso aí. Eu entrei em contato com os Estados Unidos, com um colega nosso que estava lá na Escola das Américas, ele me passou o que faz um Sargento Meijão lá. Só que eu não poderia tentar fazer um comparativo com o americano, porque a gente não tem cultura para isso. E o propósito era esse, era convencer a autoridade que o suboficial mor tinha como emplacar, tinha como conquistar o terreno. E eu não sabia por onde começar. Por que eu não sabia por onde começar? Porque eu não tinha referência nenhuma. Então, começou com eu pelo Batalhão de Operações Especiais e o suboficial pela Fragada Independência. Aí, até então... O senhor foi o primeiro do CFN? Da Força de Fuzileiro. Ah, da Força. Da Força de Fuzileiro. E teve um do Comente, que era esse do navio, certo? E até então, eu não tinha conhecimento, a Força de Fuzileiro não tinha conhecimento, que lá no Comando-Geral já tinha um suboficial, que era o Blanck, que eu te falei, que ele iniciou lá com os estudos, acompanhou as reuniões, aquilo e tudo, e ele tinha sido nomeado lá no Comando-Geral. A gente não tinha esse conhecimento. Só que ele sabia lá que era o projeto suboficial mor. E lá no batalhão, a gente estava com o projeto sargento mesmo e na fragata com o projeto sargento Martin Schiff, que é a designação da Marinha Americana. Beleza. Até que o negócio foi fluindo, eu precisava ganhar a confiança da tropa, a tropa não podia me ver como secretário do comandante ou muito menos como um ajudante de ordem do comandante. Eu tinha que ser praça, tinha que continuar praça. Mas uma coisa que foi fundamental, eu não podia mudar as minhas características. Tinha que ser eu mesmo, o suboficial Gleice, que frequentava o salão de recreio, que frequentava o nosso rancho, que sabia da dificuldade do batalhão. E eu mantive isso aí. E para fazer isso aí, eu reuni suboficiais e comecei a falar pra ele das minhas, das dificuldades do programa e todo mundo abraçou. Todo mundo entendeu que eu passei a dar responsabilidade pra cada suboficial, além da responsabilidade que ele tinha, e começamos a trabalhar em conjunto. Cheguei pro Mediato, pedi pro Mediato, divida as tuas fãs comigo. Eu tinha que demonstrar serviço, porque eu não tinha por onde começar. Eu falei assim, ó, a partir de agora, as instalações é nossas, das praças, isso só alimenta a gente com o que tem que fazer. Porque o Mediato é um administrador. Ele não tem que estar preocupado com o alojamento que está lá embaixo. Quem está preocupado é quem usa, né? Quem é encarregado. E não encarregado, ele está praticamente empenhado em manter o ambiente organizado. Mas quem tem que cuidar são nós, são os usuários. Entendi. Então, essa mentalidade, eu passei pra tropa. E a tropa entendeu isso aí. Só que a gente era avaliado pela diretora de ensino. Tinha uma comissão que avaliava a gente. Então, foi um oficial lá, eu parto de apresentação, e o negócio foi ganhando força. Aí, surgiu o curso. Aí, nesse meu tempo, esse suboficial já tinha ido pra reserva. Aí, assumiu um outro suboficial. Que foi o suboficial Leitão. E lá, anunciaram que foi o suboficial Cavalcante. Aí, nós fomos a primeira turma pioneiro, nós éramos quatro. Três fuzileiros e um da armada. Fizemos o curso preparatório, né? Suboficial Mó. E a coisa foi fluindo. Ainda meio tímido ainda. Porque a gente não tinha ainda a tropa ainda não conhecia. Só quem conhecia era o torneleiro, a flagrata de dependência, o SIASC e o comando geral. Aí, depois, surgiu o SIAMPA e surgiu a escola naval. Aí, começou a ganhar uma posição notória para os alunos. Tanto os alunos oficiais quanto os alunos fuzileiros. Fuzileiros. Então, a gente começou a disseminar a ideia de manobra. Isso aí. E aos poucos... A administração naval entendeu a necessidade dessa função, né? Demorou um pouco. Entendeu? Mas, por quê? Precisava dessa demora. Porque, talvez, se fosse mais rápido, talvez teria atropelado a sequência lógica, que era o convencimento. Se a gente fosse dar um passo maior do que as pernas, poderia que hoje, talvez, não estivesse no patamar que nós estamos. Daí, surgiu o adjunto de comando do Exército. Em 2014, nós recebemos uma ligação lá no torneleiro, um coronel do Exército, comandante de um batalhão desse lá em Cascavel, que soube que nós tínhamos implementado a figura do suboficial Mó, que era similar ao santo mesmo, e queria informações. E o comandante, à época, pediu para que eles designassem o subtenente, que foi designado por ele, né? Para conversar comigo. A gente conversou, passei todas as informações para eles, e eles iniciaram o projeto de ajuda de comando. Daí em diante, veio o aeronáutico, que é o graduado máster. Ou seja, nós fomos o pioneiro. Que legal. Fomos o pioneiro, e as duas forças entraram e estão... Está bem. Hoje nós estamos muito bem. Hoje o corpo fuzileiro, principalmente o corpo fuzileiro, está muito bem. Entendeu? A tropa assimilou, a oficialidade entendeu que é uma ferramenta de comando que melhora o aspecto, porque quem conhece a praça somos nós. Verdade. Quem conhece as praças somos nós. Entendeu? Então, a vantagem que eu tive no batalhão, eu fui soldado no batalhão, eu fui cabo no batalhão, eu fui terceiro sargento no batalhão, eu fui segundo sargento no batalhão, fui primeiro sargento no batalhão, fui suboficial. Então, conhecedor de tudo. É, tudo. Todas as peculiaridades, inclusive das graduações. Exatamente. Entendeu? Então, eu tive uma facilidade por essa bagagem, por essa bagagem, entendeu? Tinha suboficial mais do que eu tinha. Mas se você tratar todo mundo com respeito, os mais antigos vão passar a te respeitar por natureza. Entendeu? Então, em nenhum momento eu deixei subir para a cabeça. Porque eu sabia que eu era ali uma ferramenta, uma representação das praças ali, que poderia melhorar o nosso aspecto e melhorou bastante. É legal o senhor falar sobre a antiguidade, porque eu também acredito nisso, que o mais importante não é a antiguidade para ser critério da função de suboficial morte. Tem vários atributos que vão além da antiguidade. O cara tem que ser sub por ter passado e por todas as graduações e tal. Mas não necessariamente ser o mais antigo da UEM. Porque nem sempre o mais antigo é o mais qualificado. O documento, ele sugere que seja o mais antigo. O documento. Quem apresentou essa dificuldade fomos nós. No início do projeto, nós apresentamos nas nossas reuniões que não necessariamente deveria ser o mais antigo por conta disso. as vezes o mais antigo ele não tem aquela habilidade de liderança, que é natural. As vezes pela especialidade do militar. Então, a especialidade, suponhendo que o mais antigo de um batalhão ou de um grupamento seja um músico, que não está ali diretamente com a tropa. É, não opera com a gente. Mas pelo documento ele é o mais antigo. Então, teoricamente, na função ele pode assumir. mas será que para o batalhão, para a tropa que está vendo ali o suboficial vai ser positivo? Eu tive a satisfação do guerreiro um... Eu fui dar uma palestra lá no SIASC para os sargentos. E eu sempre quis fazer isso. Eu já estava no comando geral. Porque quando eu fui a sargento, ninguém chegou para mim e me disse como era ser sargento. eu fui aprendendo no batalhão, que também é uma escola. Mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim, todas as responsabilidades são essas. Eu aprendi. Tem gente que aprende com os erros dos outros. Tem gente que quer aprender com os seus erros que aí não... Tem tudo a desandar. Então, a gente tem que aprender com os erros dos outros. Então, quando eu cheguei lá no SIASC, eram 400 sargentos aprovados, recém-formados. Isso foi em 2019. Eu, quando eu apresentei lá a importância da nova graduação, tinha um segundo sargento que foi meu aluno lá em Brasília. Foi meu recruto em Brasília. Ele era segundo sargento. E ele era instrutor do corpo de aluno. Eu não sabia, não conhecia, não lembrava dele. Ele chegou, porra, isso o senhor falou aí, ninguém passou para mim, não. E era o básico cara. Era o estatuto dos militares, está escrito lá. É o básico. Entendeu? E, às vezes, a gente se perde disso. Então, quando você chega num batalhão e sabe que dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, dentro das características da profissão, e essas são as que me chamam mais atenção, você tem que saber. Verdade. Entendeu? Você tem que saber que a qualquer momento o teu telefone pode tocar aí, para tudo e você parte. E, às vezes, o militar não sabe. Às vezes, o militar tem aquela, ele acha que ele está no seu momento de lazer e não. Não é assim que funciona. Então, está no lugar errado. Entendeu? Está no lugar errado. Então, tem várias características da profissão. Está nos estatutos militares. A que me chama mais atenção é essa, dedicação exclusiva e disponibilidade permanente. Então, se você tiver isso na cabeça, cara, tem a vida tranquila. Por isso que eu estou te falando. Detalhe, durante os meus 35 anos, eu sempre fui com 105, nunca perdi um ponto. E eu sempre fui de tropa, eu fui de gabinete e agora no Comando Geral. Quando eu voltei do Paraguai, eu já estava com 32 anos, eu ia fazer 32 anos. Então, a minha ideia foi completar 32 anos e ir embora em 2017. ainda não tinha CACENSA, não tinha perspectiva nenhuma dessa instituição da carreira. Então, a minha ideia era terminar a minha carreira no SEAC, no DECOP. Entendi. Então, eu visualizei ali porque era uma lacuna na minha CR que eu não tinha ainda era ser instrutor do Comaf. Fui várias vezes convocado para ser instrutor do Comaf, mas o batalhão não liberava por conta que eu era do CIOPE, aquele negócio todo. E o Comando não me liberava. Mas eu tinha essa vontade. Eu falei, não, agora eu vou encerrar minha carreira no DECOP. Então, quando eu cheguei no Paraguai, consegui ser movimentado para o DECOP, peguei o último turno de 2017. Um salve aí para o turno de 2017. Aí, quem conhecia o Silvio. eu ia assumir o supervisor e eu estava me preparando para assumir o Comanf, o Santillante do Comanf 2018. Então, essa era a cinemática. Eu ia fechar com 2018 e ia para a reserva de 2018. Essa era a cinemática da coisa. Só que rolou o processo seletivo para assumir o Salmó do Comando-Geral. Em 2013, para ver como são as coisas, em 2013 e 2014, quando eu estava no projeto piloto, em um dos meus relatórios que eu apresentei, eu escrevi que nas minhas reuniões, preferencialmente quem assumir a cadeira com o Subo-Salmó do Comando-Geral, preferencialmente deveria ter passado pelo com o Subo-Salmó de OM para dar um assessoramento. Isso. Para dar um assessoramento. e caiu agora como um luva. Então, quando eu fui selecionado, eu fui para a entrevista lá e concorri com vários suboficiais. Ficou na triagem de quatro suboficiais, nós fomos para a entrevista. Eu fui selecionado por conta disso, por ter sido suboficial maior de um batalhão e já estávamos com as características de assessoramento muito maior do que os demais. Não que os demais não merecessem, mas estou falando em termos de experiência. O senhor participou do projeto piloto. Isso. Segundo a bagagem que o senhor tem durante toda a carreira, não só na área operacional, mas também como instrutor, isso tudo agrega valor. Agrega. Então, isso, basicamente, foi como eu cheguei a suboficial maior do comando-geral. E hoje não. Hoje, a gente conseguiu, através do comando de cartilho e o almirante Leitão, que são os mentores lá do Poder H, que é uma sessão lá do comando-geral, ele conseguiu incluir o suboficial maior dentro de um contexto que abrangesse todas as OEMs do corpo de fuzileiro. Isso ajudou muito os comandos das OEMs em todos os aspectos. Entendeu? Então, hoje, nós estamos no nível de excelência muito bom, porque o assessoramento nosso, ele é muito importante para o comandante. Hoje em dia, tem comandante que pede o assessoramento do suboficial para qualquer decisão que ele sabe que a decisão dele vai ser acertada. Normalmente, é assim que funciona. Agora, eu observo na minha antiga OEM, na base do Remeriti. Era suboficial maior sempre ali, colado no comando, para poder justamente dar um melhor assessoramento. Isso é fruto de um trabalho nosso, entendeu? Porque, eu costumo falar isso para o pessoal, até uma palestra que eu dei aí, foi que, caso a gente tivesse trabalhado pouco, tivesse subido para a cabeça, hoje a gente teria perdido todo esse ganho que nós temos hoje. Então, a gente começou devagar. Eu até acho que em determinado momento nós começamos errado. Eu acho que em determinado momento nós começamos errado, diferente do Exército. O que o Exército fez? O Exército escreveu, pegou as informações nossas, escreveu e fez o curso. para depois ativar. Nós não, nós ativamos, depois fizemos o curso. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que a gente atropelou aí. Mas, foi um atropelo que deu certo. Fez parte do processo. Fez parte do processo. Entendi. Subi, a gente já está, infelizmente, né? Chegamos ao final. Caraca, já? É, chegamos ao final. E olha que a gente falou pouco, hein, cara? daria para mais de cinco horas aí de podcast. Esse episódio eu queria fazer diferente. Normalmente, ao término de cada episódio, eu peço para mandar um recado ali para o público em geral. mas eu queria que o senhor mandasse um recado especificamente para os praças. Justamente porque o senhor atuou duas vezes na função de suboficial Mór, justamente também pela carreira brilhante, né? Carreira brilhante, não. Mas, o senhor tem uma bagagem muito grande e uma sensibilidade ali com os praças em si, com a nossa tropa. E eu queria que o senhor passasse algumas palavras motivacionais para os praças que estão nos assistindo, né? Para que eles pudessem trilhar a carreira, não igual a do senhor, mas, assim, com a mesma sensação motivacional que o senhor teve desde o início até os dias de hoje. Ok. Vamos lá. Eu aprendi com um professor, amigo meu, professor de línguas, se falar que é professor de português, ele pira comigo, né? Professor de línguas. E uma das frases, eu fui dar uma palestra na escola dele uma vez, fui apresentar a marinha para ele, né? Para os alunos dele. E eu vi uma frase escrita por ele, onde ele fala o seguinte, quem senta para ouvir, levanta para ensinar. Então, isso eu coloquei nos meus slides de apresentação. Então, hoje nós temos uma carreira de praça que ela é muito competitiva. Porém, foi uma opção de escolha nossa. Ser praça foi uma opção de escolha nossa. Não adianta a gente achar que o quintal do vizinho é melhor do que a gente. Ah, que o exército é melhor do que a gente, que a marinha é melhor do que a gente. Quem faz o ambiente somos nós. A carreira é de responsabilidade nossa. Ok? Então, eu chamo a atenção, eu tenho das graduações, duas graduações que eu chamo, que eu tenho uma particularidade, que eu até deixei isso para os meus antecessores. Eu até cheguei a falar isso lá no Comando Geral. O soldado e o terceiro sargento. São duas graduações que eu chamo a atenção. O soldado que é aquele garoto, que é aquele guerreiro que está começando a carreira agora. muitas das vezes é um guerreiro que ainda está ainda desorientado. É um guerreiro que tem que se afastar dos falsos amigos, das falsas lideranças. Busque as informações, não encontre dificuldade em tudo que encontrar pela frente, porque as dificuldades elas apenas engrandecem cada vez mais o combatente. Então, não encontre o primeiro obstáculo que não pode estudar. Todos nós podemos estudar. Tem condição de estudar? Tem, mas existe sacrifício. Então, soldado, procure as amizades corretas, procure sair, faça o que tiver que fazer, vá para o seu momento de lazer com seus amigos, mas tenha um foco, tenha determinação. Ok? O terceiro sargento, sem desprezar, tentar comandar aquela pequena fração e não aprender no beabá. O terceiro sargento é aquele guerreiro que acaba de sair do agravá. É aquela figura que ele tem que tomar uma responsabilidade que vai passar a comandar pequenas frações. E muitas vezes essa ficha não caiu. O soldado tem que olhar para o terceiro sargento e já começar a galgar o futuro dele. E essa imaturidade mais à frente. Então, se for tentar comandar aquela pequena fração e não aprender no beabá. que todos os obstáculos da vida ela tem um propósito. É aquela figura que ele tem que tomar um posicionamento de responsabilidade que vai passar a comandar pequenas frações. O soldado tem que olhar para o terceiro sargento e já começar a galgar o futuro dele. Então, para aqueles que estão querendo estudar, para aqueles que acham que a carreira nossa é difícil, tem que fazer só o básico. Os soldados tem que fazer só o básico. Você não precisa ser o superão. homem. Durante toda a minha fase da minha carreira o meu Tafo sempre foi sem. Eu nunca perdi um ponto. Durante a minha carreira eu sempre fui um conceito sem. Nunca perdi um ponto. Isso quer dizer que a carreira nossa é difícil. Você tinha que fazer só o básico, você tinha que fazer 11 barras, eu fazia 11 barras e eu ganhava a mesma pontuação de quem fazia 15 barras. Então, você tem que treinar para aquilo que você é... Eu nunca perdi um ponto. durante a minha carreira você se especializou. Nunca perdi um ponto. Isso não quer dizer que eu era no teu Tafo. Você tiver no meu Tafo você tinha que fazer 11 barras, eu fui nadar 100 metros, eu tenho que fazer 11 barras. Eu ganhava a mesma pontuação de quem fazia 15 metros. Você não pode perder um ponto. Então, você tem que treinar para aquilo que você é que cada ponto que ele perde ele deixe de concorrer com outro guerreiro que está acima. Você se especializou. Então, tem a forma. Na tua prova, no teu Tafo, você tiver para o soldado até para o seu Tafo. Se a tua dificuldade for nadar 100 metros, você tem 100 dificuldades, você treine para nadar 100 metros. Você não pode perder a situação do soldado hoje é que cada ponto que ele perde ele destina um guerreiro com outro guerreiro que está acima. Quando você for fazer alguma coisa, porque isso serve para o soldado ou até para o seu Tafo. Saiba que você vai arrastar qualquer um de nós que cometeu uma falha e a gente for punido, é só gente que sofreu. Você leva pai, mãe, filho, esposa. Então, quando você for fazer alguma coisa, cometer alguma falha, alguma coisa, saiba que você vai arrastar uma galera com você. Verdade, verdade. Encerrando aí com as palavras do suboficial Mó. Suboficial, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu fiquei atento aos seus conselhos que eu também sou um dos praças da Marinha do Brasil, do nosso CFN. Certo? Tenho certeza que o pessoal que pôde assistir aqui a entrevista do senhor deve ter se motivado muito pela personalidade que o senhor tem, uma personalidade forte e que desejo que tenha atingido de maneira positiva aí os nossos espectadores, a nossa audiência. Certo? Mas antes de encerrar o episódio, gostaria de falar aí para o pessoal se inscrever no nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Sigam a gente aqui nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. O link vai estar aqui embaixo. É só se inscrever, acessar o nosso site. se quiser adquirir qualquer produto de artigo militar, seja mochila, boot, relógio, relógio para treino, para operar, certo? Nós temos lá disponível camisas personalizadas. E também para falar para aqueles que desejam incorporar nas Forças Armadas e precisam estudar, se preparar. Lembrando que a base de tudo é o estudo. Não é isso? Isso aí. Método QR está disponibilizando um PUCOM de 5%, nosso cupom Fusilheiro Real. Você que vai prestar concurso para a Marinha do Brasil, Exército Aeronáutico, inclusive para as Forças Auxiliares ao Método QR. Está aí para poder somar com vocês. Lembrando que recentemente abriu as inscrições para o curso de Soldado e Fusilheiro Naval, certo? E no ano que vem teremos mulheres e serão bem-vindas ao CFN, mas precisam estudar. Então, estudem, se preparem o quanto antes. Certo? Ainda gostaríamos de falar aqui do nosso estúdio, o estúdio Garcês, que é o estúdio oficial da Fusilheiro Real. Você que quer produzir qualquer tipo de conteúdo de audiovisual, contate o Garcês. O link vai estar aqui embaixo, o contato dele vai estar aqui embaixo. Faça aí o seu orçamento e usem desse estúdio para poder produzir os seus vídeos. Certo? Para encerrar, gostaria de falar o nosso lema. Fusilheiros Navais de ontem, hoje e sempre. Adsomos. Adsomos. Obrigado, Garcês. Foi madeiríssimo.